Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 13 e 11 de 2019, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que institui a obrigatoriedade de vigilantes do século feminino no estabelecimento de prestação de serviços financeiros no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Justiça pela condicionalidade com emendas. Defesa do direito da mulher, favorável com emenda. Segurança pública, assunto de polícia, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Márcio Pacheco, enfermeira Regiane, delegado Carlos Augusto e Márcio Canella. Pernando de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, defesa do direito da mulher, segurança pública, ação de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Boa tarde a todas e todos. Márcio Pacheco, para emitir os pareceres, por favor. Está do Márcio. Saudação, o Brunega. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Saudações, rubro-negros. Não tenho nada mais a dizer hoje, a não ser... Saudações, rubro-negros. Falta pouco. Mas essa, deputado Daniel, essa falta de decor, eu responderei com toda alegria. Brincadeiras à parte, senhor presidente, o parecer... O parecer, as emendas de plenário favorável com subemenda a emenda 3, pela prejudicabilidade das emendas 1 e 5, pela emenda 1 da CCJ, pela prejudicabilidade da emenda 4, pela emenda 2 da CCJ, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma a final de redação. A presença defere o pedido de V. Exª. Pela Comissão de Defesa de Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Mink, Sub, Bebetão. Muito boa tarde, presidente. Deputado... Deputada enfermeira Rejane. Boa tarde, presidente rubro-negro. Boa tarde, Mink. Deputada Renata Souza. Deputada Renata Souza. Deputada Zeidã. Deputada Zeidã. Deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputada Tia Ju. Deputada Tia Ju. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e ação de Polícia, deputado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação da Comissão de Condição de Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4597 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, que inclui o dia do patrono da abolição da escravidão no Brasil, Luiz Gama, no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. Consolidada pela Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010. Em discussão. Perdão, perdão, perdão. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça de Combate às Discriminações, Preconceio de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional. Permitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. O parecer é pela Constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Combate às Discriminações de Preconceito, Raça, Cor, Etnia e Religião, em Procedência Nacional, deputado Carlos Mink. Presidente Democrático André Siciliano, parecer da Comissão contra a Discriminação e a Intolerância ao PL 4597, de autoria da deputada Renata Souza, é absolutamente favorável, parabenizando a autora. É importante nós discutirmos e aprofundarmos o tema da escravidão. Quem não conhece o seu passado está condenado a repetir estas agruras e desastres no seu futuro. Isso vale para a democracia também. Parecia favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. Deputada Mônica, por favor. Obrigada, presidente. Parabenizando aqui a nossa colega de bancada, Renata Souza, pela apresentação desse projeto tão importante. Nós temos vivido dias de rememorar as nossas figuras que lutaram pela, não só pela libertação do processo escravização da população negra sequestrada em África, aqui no Brasil, mas consolidou o processo que a gente fica muito feliz de trazer para as casas legislativas. da capacidade intelectual, cognitiva, organizativa, da desnaturalização, da objetificação do corpo negro no Brasil. Do quanto a intelectualidade negra nos anos mais sombrios desse país, foram tantos, mas mais de 350 anos de escravização de corpos negros sequestrados no Brasil. O Brasil trouxeram para a gente marcas muito profundas. José Souza diz que o Brasil precisa revisar esse momento e perceber o quanto a escravização produziu um processo de racismo imbricado nas instituições brasileiras e que impacta hoje no dia a dia, no cotidiano da sociedade brasileira. Então, é fundamental que essa casa aprove esse projeto proposto pela deputada Renata Souza para que a gente reafirme esse processo das figuras negras tão importantes como Luiz Gama como memória viva dessa luta a partir da própria população negra escravizada no Brasil na construção da sua autonomia, da sua emancipação, consolidando aí uma luta histórica do povo negro no Brasil. Mesmo Luiz Gama tendo nascido livre, ele foi vendido como escravo. A prática desse país de respeitar a dignidade humana, garantias mínimas da população negra. A gente fala isso aqui todos os dias. Fico muito feliz de vice-presidir a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos com o nosso queridíssimo deputado Mink. A gente consegue fazer e aprofundar essas discussões e ações concretas nesse sentido para tentar diminuir essas iniquidades que deram a possibilidade, mesmo na resistência, mesmo em condições completamente adversas, de garantir que Luiz Gama aprendesse a ler, escrever e se tornasse o grande poeta, jornalista, advogado, defendendo a liberdade de mais de 500 pessoas que foram, como ele, ilegalmente escravizadas no Brasil, escravista. Ele foi reconhecido como advogado em 2015, pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Universidade de São Paulo, a USP, que concedeu a ele o título de doutor honoris causa. Então, reconhecê-lo como patrono da libertação, da liberdade, esse símbolo, mais um símbolo, dentre tantos outros que nós temos, é um momento importante nesses dias em que celebram figuras genocidas, que genocidaram, estupraram, produziram um apagamento de etnias dos povos originários no Brasil, que são figuras abjetas, que infelizmente são oficialmente contados como os vencedores da história, mas nós estamos aqui como vozes resistentes, dissidentes desse discurso oficial, para trazer da história, por trás da história, as memórias e as lutas do povo negro, do povo indígena que resistiu, que consolidou os nossos ideais de liberdade. E nós hoje, sendo nos lugares de poder e de decisão, resistência e memória viva da resistência do povo brasileiro, finalizando a minha fala, presidente, que oficialmente dava-se conta de que em 2012 já não existiriam mais como população no Brasil. Mas nós viramos esse jogo e hoje somos mais da metade da população brasileira para desespero da branquitude desse sistema perverso. Nós somos mais da metade, infelizmente uma maioria que ainda é minoria, mas a gente avança ocupando o nosso espaço, resistindo e construindo formas de memória e reafirmação de luta da nossa população negra brasileira. Muito obrigada, presidente. Estão escritas. Também a deputada Renata, autora e tia Ju. Pela hora de prensa, para fazer um anúncio apenas, só um anúncio. Por favor. Eu queria aqui saudar o pastor Valdir Vieira, que foi deputado no governo Moreira Franco. Bom receber o senhor aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, deputado Valdir. Casa do senhor. Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, me inscrevi porque esse dia 24 de agosto, ser reconhecido como o dia estadual do patrono da abolição, é fundamental não só para a gente rememorar a história que a história não conta, e ter sagrado aí os nossos heróis, heróis que lutaram contra um processo de escravização que teve no Brasil e que muitas vezes são ignorados até pelos livros de história. E se não são ignorados pelos livros de história, temos outros contadores de história que tentam inventar que não existiu a escravidão, que aqui nesse Brasil em especial, no estado do Rio de Janeiro, chegavam negros e negras escravizados, mulheres, mulheres pretas que foram estupradas, inclusive estupradas para que seus filhos pudessem ser gerados e também produzir lucro para o seu senhor, porque eles vendiam as crianças. Então, nesse sentido, é um abismo do processo em que culminou com esse país que é racista, que tenta considerar a nossa população preta à margem de qualquer direito, à margem de qualquer dignidade humana. Não só isso, quando chegaram aqui as pessoas escravizadas de África, ainda tentaram encurtir que essas pessoas não teriam alma. E, nesse sentido, o processo de desumanização do nosso povo preto, ele é histórico, então não é de hoje. E trazer aqui a memória de Luiz Gama, essa figura que, autodidata, também construiu todo um processo em defesa daqueles corpos escravizados naquele momento, trouxe também o debate do quanto é fundamental o acesso ao direito. Luiz Gama, filha de Luiz Amain, também uma mulher preta que veio escravizada de África, que construiu, inclusive, a possibilidade de se reconhecer um livro aí memorável, um defeito de cor, da Ana Maria, que traz todo esse debate, inclusive, de como essas populações foram escravizadas. Então, nesse sentido, reportar o dia 24 de agosto, que foi o dia em que Luiz Gama faleceu, 24 de agosto de 1882, é também trazer esse reconhecimento para o Estado do Rio de Janeiro, já nomeado desde 2018 em leis federais como patrono da abolição da escravidão do Brasil, inscrito, inclusive, no livro dos Heróis da Pátria, além de ter recebido o título de advogado em 2015 pela OAB, numa homenagem e reparação póstuma. Então, nesse sentido, oficializar essa data no Estado do Rio de Janeiro é contar a história que muitos deixaram de contar pelo racismo, pelo processo escravocrata que aqui vivemos. E aí, senhor presidente, fazer o convite a todos os deputados e deputadas, que agora, no dia 24, terça-feira, vai ter a encenação da peça teatral Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. O Departamento de Cultura da Assembleia Legislativa, junto com o senhor presidente André Siciliano, vai promover, inclusive, essa encenação na escadaria do Palácio Tiradentes, que eu acho que é muito simbólico nesse sentido, no dia 24, às 18 horas. Essa peça é encenada pelo Del Garcês, um ator negro que trouxe, inclusive, a discussão de o quanto que a gente precisa ter pessoas negras, encenando pessoas negras, e não pessoas que usam blackface justamente para se pintarem de preto. Então, nesse sentido, fundamental, quero agradecer ao senhor presidente por ter despertado no Departamento Cultural da Alerje a possibilidade da encenação da peça Luiz Gama, A Voz da Liberdade, estão todos e todas convidadíssimas. A exibição, a encenação, será respeitando todos os protocolos de segurança sanitária, vai ser na escadaria da Alerje, e é obrigatório o uso de máscara, também vai ter, ali naquele momento, o distanciamento necessário e importante para que a exibição, a encenação, seja calcada nas seguranças sanitárias que a gente precisa nesse momento. Muito obrigada, senhor presidente. Viva a Luiz Gama. Viva a Luiz Gama. Tia Ju, por favor. Seguida, deputada Jemeira Regiane. Seguida, deputada Jemeira Regiane. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, e deputados, aqueles que nos acompanham, pelas redes, pela TV Alerje, eu me escrevi para discutir bem brevemente sobre esse projeto de lei e parabenizar a iniciativa da autora, porque falar de Luiz Gama é falar da minha história. Rememorar a Luiz Gama, é rememorar a minha história. Eu sou negra, eu sou baiana, e Luiz Gama, baiano. Então, eu estou falando também de um conterrâneo meu, que muito me orgulha, deputada Renata, parabenizar a vossa excelência pela iniciativa, porque a escravidão no Brasil, até hoje, ainda é um fato que muita gente não quer falar, deputado Valdeck, que muita gente quer esconder o que de fato aconteceu, que muita gente quer fazer com que os nossos filhos acreditem que esse processo não existiu, que muita gente trabalha para tentar esconder a história da escravidão no Brasil e no mundo. A escravidão foi real, e nós sofremos até hoje os impactos dessa escravidão. Então, trazer a memória de Luiz Gama, trazer ele para o calendário, é uma iniciativa belíssima. Ele que nasceu livre, depois virou escravo, aos 10 anos, estudou, se esmerou, por conta própria. A história de Luiz Gama é a minha história, deputada Adriana, porque eu também estudei com muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade e paguei um preço altíssimo para ter uma formação para me graduar, porque as diferenças sociais são grandes ainda no nosso país. Isso é real. Isso não é um conto de fadas. A gente precisa lembrar desse processo o tempo inteiro. As pessoas negras no nosso país, hoje nós temos avanços, temos sim. Temos avanços. Mas ainda precisa muito mais. E memorizar esse processo escravocrata que o nosso país viveu é não se esquecer que nós precisamos continuar lutando para acesso à educação, mais acesso à educação, acesso à cultura, acesso ao lazer, para uma população que durante décadas e décadas a fio foi negado e renegado tudo. nós temos hoje que está sempre deputado Eleomar Coelho, o nosso decano querido, lembrando dessa história. E a história, a história de Luiz Gama, o patrono da abolição da escravatura no nosso país, é de suma importância. Lembrar dessa história é olhar para frente. Lembrar da história é traçar metas e objetivos, sem esquecer onde, de fato, a gente precisa chegar. Então, eu não poderia deixar aqui, de em breves palavras, saudar a autora, parabenizar e dizer que a gente precisa lembrar, sim, desses íncones negros, lutadores e inspiradores, inspiradores, que pagaram um preço altíssimo, mas que deixaram com a sua história de vida uma experiência fantástica e um estímulo e incentivo para as outras gerações que estão vindo após eles. Muito obrigada. Deputada Enfermeira Regiane, por favor. Deputada Enfermeira Regiane. Vossa Excelência abriu o som e fechou em seguida. Enfermeira. Aí. Agora sim. Só está baixo. Só está muito baixo, Enfermeira. Primeiro... O seu som está baixo. Está tudo certo. Vamos lá. Vou fazer o discurso, não sei se for ruim, se for ruim, pode me cortar. primeiro eu queria me desculpar aí pelo atraso, no primeiro pede da pausa. Eu sei que está dando parecer pela missão de mulheres, não sei quem deu, mas me desculpa. Segundo, parabenizar a deputada Renata Souza. É muito importante firmar, né, no calendário oficial aqui do Rio de Janeiro, essa data, né, que lembra o patrônomo da população no nosso país. Então, a deputada Renata, parabéns por apresentar esse projeto de lei aqui no Parlamento Fluminense. Falar do patrono da do patrono da da população é muito importante, porque, como já foi falado aqui, a história dos negros não são ensinados nas escolas. A gente passou aí décadas onde a gente teve muito pelo contrário, né, uma formação da nossa sociedade que não valorizou a história do negro no nosso país. 24 de agosto é muito importante, não só por ser o meu aniversário, mas agora, mais ainda, por a gente lembrar que no Rio de Janeiro o patrono da abolição vai consagrar essa história do negro, a história muito linda de Luiz Gonzaga Quinto da Gama, né, que, como já foi falado aqui, ele nasceu livre, mas ele foi vendido pelo próprio pai, né, pelo próprio pai que foi vendido como escravo. Então, foi escravizado e conseguiu aí a sua liberdade, conseguiu libertar mais 500 negros, conseguiu advogar e conseguiu ficar nem na história do nosso país, também, como o governo que foi. Então, a gente é muito importante, para nós, membros, é muito importante que a gente referende nas nossas legislações, que a gente garanta na formação das nossas crianças, que a gente garanta na formação e nos estudos da nossa sociedade, a história da nossa negritude, de tantos e tantos heróis, que hoje a gente sabe que tem, mas muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, parabenizar a deputada Renata Souza, se possível, pedir a contoria, porque é uma um projeto de lei para ficar na história realmente dessa casa. Obrigada, presidente. Obrigado, enfermeira Regiane. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 422-A de 15, de autoria do deputado Bebeto, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial dos eventos do Estado, a semana de conscientização dos direitos dos animais no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Anuncio. Não, som pela ordem. Muito rápido, senhor. Ao final. Tá bom. Ao final. Deputado, deputado Alexandre Freitas, mais novo, sem partida, a bem da disciplina. Não é, Adriana? Pedindo voto pela abstenção num projeto voto contrário no 13 e 11. Então, o projeto vai autógrafo. Projeto de lei 422A de 15. Anuncio. Projeto de lei de 75A de 19 de autoria da deputada Rosane Félix. que altera a lei 6.052 de 23 de setembro de 2011 para dar poderes ao advogado constitucido de autenticar cópias repográficas reprográficas de documentos no processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Em discussão. Para fazer uma declaração de voto depois, ao final, ao final. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio. Primeira discussão. Projeto de lei 4524 de 18 de autoria do deputado Atila Nunes que dispõe sobre a criação de programa de prevenção da saúde da doença fenilcetonúria. Fenilcetonúria. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição pela juridicidade de saúde favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável de orçamento favorável. Deputados Luiz Paulo Rosenberg Reis, Giovanni Ratinho e Rodrigo Bacelar. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. O presidente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Em discussão única, projeto de resolução 528 de 2021 de autoria do deputado Daniel Librellon que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao pastor Jorge Aristides de Abreu Filho. Parecida a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, deputado relator Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. vai a promulgação com voto pela abstenção do novo... Abstenção. Deputado Valdeque, Renata Souza. Pessoal, senhor presidente. Pessoal. Ah, sim. Ok. Projeto de resolução número 531 de 2021 de autoria dos deputados Rodrigo Bacelá e André Ciliani concede prêmio Dandara e respectivo diploma à senhora Odília do Nascimento Santiago. Dona Odília, a exadeira mais antiga do Brasil. Parecida a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa favorável é a atua do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Está vendo que quer queira discutir, se é da discussão ou em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação com abstenção declaração de voto. Com abstenção do deputado Samuel Rosenberg e Márcio Alberto. Um voto do Márcio Gualberto pela abstenção. Senhor presidente, depois eu queria declarar o voto. Ao final vamos. Eu quero fazer uma fala também antes da declaração em relação ao nosso capanema. Projeto de resolução 570-2021 de autoria do deputado Marcos Vinícius. Concede medalha tiradente respectivo diploma ao primeiro sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Jair Costa. Aparecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa favorável é o relator do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo que queira discutir, cerrada a discussão ou em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, intermitação ordinária de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana da campanha de orientação, conscientização e combate à misoginia. Pareceres. Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda. Defesa do direito da mulher favorável com emendas. Com emendas, perdão. Defesa da mulher favorável com emendas. Segurança pública e assunto de polícia favorável. de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores do deputado Luiz Paulo, enfermeira Regiane, coronel Salema e Márcio Pacheco. Em discussão, perdão, em votação. Parecer da comissão de Constituição e Justiça com emenda. Senhores que aprovam, a lei está aprovada. Em votação, parecer da comissão da mulher favorável com emendas. Senhores que aprovam, a lei está aprovada. Em votação, um projeto assim emendado. Senhores... Valtos dos pareceres. O presidente chama os trabalhos à ordem antes da votação, vamos escolher os pareceres das emendas de plenário. Tem emendas de comissão e de plenário. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Defesa dos Direitos da Mulher, Segurança Pública e Orçamento. Para emitir parecer sobre as emendas de plenário, deputado Marcio Pacheco. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu estava sinalizando, a vossa excelência. Parecer é favorável às emendas 3 e 5 pela prejudicabilidade da emenda 2 da Comissão dos Direitos da Mulher e emenda de plenário 4 pela emenda 1 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere, pedindo de vossa excelência. Então, nós não vamos ter mais os pareceres das comissões. Não vamos votar, vamos votar só o substitutivo. Ok? Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Enfermeira Rejane. Parece ser favorável à emenda 4 e contrário às demais emendas, senhor presidente. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Carlos, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Pode, porque agora é substitutivo. Um instante, peraí, calma. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, o banheiro de discussão aprovado, vai à redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência chama a atenção dos senhores parlamentares. especial deputados Eliomar, deputado Luiz, que participaram conosco daquela reunião, mas sem prejuízo dos demais deputados que nos acompanharam. Felizmente, me parece que o Ministério da Economia voltou atrás. Primeiro disse que foi o mal entendido, mas o mal entendido não pode durar uma semana. como eu sempre digo aqui, antes tarde que mais tarde. Então, dizer da satisfação dessa notícia, da importância que foi a reunião, deputado Luiz, onde nós tivemos a presença de artistas, de arquitetos, de engenheiros. Toda a sociedade organizada do Estado do Rio e do Brasil. Uma reunião muito, muito proveitosa. Espero que essa reunião possa dar mais frutos. Tem outros edifícios que precisamos discutir. E isso é um fato que a gente precisa. É como muito se disse na imprensa como se fosse se a Itália resolvesse vender o Coliseu. Outros deram o exemplo da estátua da liberdade. Nós temos o exemplo do nosso Cristo Redentor. Então, o edifício Capanema tem uma história belíssima. Ele foi o símbolo de um Brasil grande, de um Brasil moderno. E a gente espera mantê-lo público, com atividades, com a volta da Funar, T, da Biblioteca Nacional, da Biblioteca do IFAM, e de muita cultura, música, teatro, naquele espaço belíssimo. Então, mais uma vez, antes tarde que mais tarde, mais assim, agradecer também o governador Cláudio Casco, que se dispôs, esteve conosco, fez a reunião. e também agradecer lá ao ministro Paulo Guedes. Tem que agradecer, não é, Luiz? Foi um incidente, foi um mal entendido. Isso, vamos crer que sim. Para a declaração de voto, deputada Renata, deputado Valdeck, Mônica, enfermeira, Luiz Paulo e deputada Marta. mas tem uma projeta dela antes que ela pediu. Deputada Renata. Senhoras deputadas, senhores deputados, primeiro agradecer o voto favorável ao dia estadual do patrono da abolição, Luiz Gama, no Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, quando a gente coloca um debate como esse, em pleno mês de agosto, é para dizer que essa casa também inova e não só discutir o racismo, a escravidão das mazelas que se criou na nossa sociedade, não só no mês do novembro, do dia 20 de novembro, que a gente possa trazer o debate sobre o racismo, sobre os processos de escravização dos corpos negros, todos os dias, que essa casa, inclusive, tem um elemento central e inova a construção do dia estadual do patrono da abolição. A outra coisa que eu queria trazer, senhor presidente, além de agradecer os meus pares, é que eu submeti a avaliação do nosso querido Silvio Almeida. Silvio Almeida preside o Instituto Luiz Gama em São Paulo para justamente trazer esse debate. Então, quero aqui o Silvio Almeida que cunhou o conceito de racismo estrutural para ver o quanto que o nosso Estado se organizou, inclusive institucionalmente, reproduzindo racismo. Outro dia, olhávamos a foto de uma grande empresa com muitos homens, homens brancos, e quem questionou cadê as mulheres daquela foto? Cadê as pessoas negras daquela foto? Afinal de contas, somos mais de 56% entre pretos e pardos no Brasil. E onde estão essas pessoas que não no mercado do trabalho? Que não em espaços onde podemos, inclusive, disputar a noção de sociedade quando refletimos dessa forma? Então, senhor presidente, agradecer novamente a todos os deputados e deputadas que votaram favoráveis e também dizer e referendar aqui o nosso convite, deputado Valdeck Carneiro, para no dia 24, terça-feira próximo, às 18 horas, estarem aí nas escadarias da Alerja para a gente assistir a peça Luiz Gama, uma voz de liberdade, aí organizada e estrelada pelo ator Del Garcês. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Próximo orador escrito é o deputado Valdeck Carneiro. Deputado Marcos Vinícius, eu me inscrevi para fazer a declaração de voto, na verdade, duplamente, deputado André Siliano. Primeiro, para cumprimentar a deputada Renata Souza e a Assembleia Legislativa pela proposta e pela aprovação desta homenagem, deste reconhecimento a Luiz Gama, patrono da abolição da escravatura, que nasceu livre, nasceu livre em Salvador, Bahia, que foi escravizado na infância, na infância, exatamente. E, além do simbolismo dessa proposta e de sua aprovação pela Assembleia, quero destacar dois aspectos. Primeiro aspecto, Luiz Gama é um grande ausente dos livros didáticos brasileiros. Raramente há uma abordagem que faz notícia, que faz menção à história do movimento abolicionista, à história da luta pela libertação de negros e negras escravizados, Eurico, que coloca em evidência o Luiz Gama na sua dimensão. Quando muito, quando citam, quando é citado. Então, é uma lacuna que precisa ser corrigida e a Assembleia Legislativa faz essa provocação. Em segundo lugar, deputado Márcio Galberto, é que nós somos um país afrodescendente. Essa é a nossa marca de distinção entre outras. Por isso que tem que ter orgulho em cultuar, em celebrar os nossos personagens que caracterizam fenotipicamente essa ancestralidade e celebrá-los não apenas como se fosse uma efeméride no calendário. Ah, no mês de novembro, é o mês da consciência negra. Um país negro, afrodescendente, tem que celebrar sua consciência negra ao longo dos 12 meses do ano. Por isso, cumprimento a deputada Renata e eu pergunto ao deputado André Ciliano se a gente já faz a declaração de voto sobre a dona Odília ou não é agora, deputado André. Já faço a declaração de voto sobre... Então, eu já quero emendar e cumprimentar muito também o Rodrigo Bacelá e o André Ciciliano pelo projeto que concedem o diploma Dandara, a dona Odília, rezadeira, quase centenária, salvo engano, quase centenária e ao homenagear uma rezadeira, os autores aqui fazem várias homenagens ao mesmo tempo. Primeiro, homenageiam também, Renata, não apenas, mas também a nossa afrodescendência, que as rezadeiras também emergem e decorrem dessa tradição e dessa ancestralidade. Mas, nesse caso, não só, que também as rezadeiras representam esse sincretismo, esse ecumenismo, que é uma marca da nossa cultura, é uma marca da nossa civilização. O povo brasileiro é fortemente sincrético, tem crenças múltiplas, tem devoções, deputado Luiz Paulo, múltiplas. E as rezadeiras encarnam isso de maneira muito simbólica. Além disso, tem também a valorização dos saberes transmitidos pela cultura oral, pela história oral. Os saberes das rezadeiras não são saberes acadêmicos, não são saberes científicos, não são saberes tecnificados, são saberes que decorrem da experiência e que são transmitidos gerações após gerações. Inclusive, a gente conhece, muitos de nós conhecemos gerações e gerações de rezadeiras da mesma família. é uma tradição oral que se cultua e permanece por essa experiência da história oral e da memória oral. E por último, André, e concluo de maneira muito rápida, é tão importante a figura de Dona Odília que ela chegou a ser homenageada como destaque em carnaval, em escola de samba aqui da cidade do Rio de Janeiro, na escola de samba do bairro de Jacarepaguá, onde inclusive eu nasci. Portanto, André e Rodrigo Bacelá também, todas as nossas homenagens. Eu quero também citar, André, talvez você conheça, a professora Delma Peçanha Neves da UF, da área da antropologia, uma das pessoas que mais estudou, Marta, os saberes orais, as tradições orais, os saberes das rezadeiras. Então, esse projeto também acaba me permitindo citar uma colega querida da UF, que é uma referência no estudo antropológico sobre a tradição das rezadeiras, da professora Delma Peçanha Neves. Parabéns, André, parabéns, Rodrigo Bacelá. Deputada Mônica, em seguida, deputada enfermeira Luz Paulo, Marta Rocha. E antes... Bem rapidinho, bem rapidinho, já fiz a discussão aqui, mais uma vez, parabenizar a instituição do Dia Estadual Luz Gama, mas a minha declaração vai no sentido de parabenizá-lo e também ao deputado Bacelá, por essa menção e também aprovação dessa honraria. Porque eu vou no sentido de que o matriarcado africano ele se expressa na nossa cultura afro-brasileira através de matriarcado afro-brasileiro. E essas figuras dessas mulheres que em tempos muito difíceis em que grande parte da população negra, a população afro-brasileira não tinha acesso à saúde. E seus saberes, as suas memórias ancestrais traziam o acolhimento, o conforto. Quem não conheceu uma rezadeira na sua infância? Eu sou evangélica, eu sou pastora e não podia deixar de falar sobre isso, essas memórias não se apagam. Por isso nós vivemos num Estado laico. Até igrejas evangélicas que usam, por exemplo, sal grosso, arruda, vários desses elementos que essas rezadeiras utilizavam ou utilizam ainda algumas que resistem. Mas, acima de tudo, a minha declaração de voto vai no sentido de reafirmar o matriarcado africano e afro-brasileiro, a revolução das mulheres negras, seja nos espaços espirituais das igrejas ditas evangélicas como eu, seja nos espaços de matriz africana, seja nos espaços dos territórios indígenas, como as mulheres reafirmam o poder desse matriarcado no cuidado, no acolhimento da sua população, da sua comunidade, dos territórios onde elas estão. Esse processo é um processo de memória, de reafirmação dos saberes populares, das localidades mais remotas desse Brasil, dos territórios mais longínquos, que tem nessas referências, inclusive muitas viraram romances maravilhosos como o escrito pelo Paulo Lins, por exemplo, no seu Desde que o samba é samba, as origens do samba de sambar do Estácio, onde ele faz uma alusão às grandes matriarcas, às chefes dos terreiros do Morro do Estácio. Então, é maravilhoso poder celebrar a memória dessas mulheres que são memórias vivas dos saberes e da ancestralidade do matriarcado africano e afro-brasileiro. Com a palavra a deputada enfermeira Rejane. Presidente, só para saudar aqui o plenário do Rio de Janeiro que hoje deu uma demonstração muito grande, né, de diversidade, de importância, de pautar questões do movimento negro e dos projetos de lei que mostram diversidade, mostram a importância desse plenário, né. A deputada Renata trouxe aqui um projeto de lei que é muito importante para ter como referência no estado do Rio de Janeiro esse grande nome, né, patrono da abolição. E dizer e registrar que mesmo com tantos negros, tantas negras que negam a história, que negam a história da escravidão no nosso país, a gente referenda que houve o racismo, houve, né, essa ruptura que a gente sabe que existiu com o povo negro e existe sim uma grande dívida, né, desse país com esse segmento da sociedade. Existe uma dívida brasileira e esse tipo de projeto de lei é importante para que a gente consiga reforçar a história do negro, para que a gente consiga manter direitos históricos que conseguimos avançar com a questão das cotas e que a gente consiga muito mais, né, colocar legislações que garantam que a história do nosso povo negro possa ser contada para as nossas crianças, para a nossa juventude e que a gente avance, né, conseguindo aí ter espaços para os negros dentro da sociedade. É isso, né, parabéns, Renata, parabéns ao presidente que falta nessa casa temas que para a gente é fundamental, né, temas que para nós são fundamentais no nosso cotidiano. Então, obrigado, parabéns. Deputado Luiz Paulo, para declarar. Senhor presidente, pedi para fazer declaração de voto no projeto de lei de vossa autoria, junto com o deputado Bacelar, em que vossas excelências homenagearam a rezadeira Dona Odília, a rezadeira mais antiga do Brasil. E essa homenagem não é só a rezadeira, mas também a toda a nossa ancestralidade. Mas, deputado Valdeck, estranhei aqui o voto de alguns parlamentares, porque se abstiveram. E aí, fui verificar, sem nominá-los, que o fizeram porque professam a fé no evangelho. E o evangelho diz, deputado Valdeck, que quando mais de dois se reúnem em nome de Deus, ele está presente. E a rezadeira, quando recebe alguém para orar por essa pessoa, o faz em nome de Deus. Até porque nós somos instrumento dessa força maior. Então, não consigo entender o porquê desse preconceito religioso. Não consigo entender. Porque as rezadeiras existem há muitas décadas. Desde que eu sou menino, e já passou tanto tempo, senhor presidente, a rezadeira era uma tradição, tradição, nos subúrbios do Rio. Garanta até que o deputado Márcio Pacheco já foi uma rezadeira. Se não foi, está precisando ir nos tempos atuais. Então, senhor presidente, a rezadeira é uma pessoa que se dedica à prática do bem. À prática do bem. Márcio Pacheco está com quebranto, mal olhado e espinhela caída. Precisa-se receitar para ele um implasto sabiá, que cura espinhela caída. Mas, brincadeiras à parte, senhor presidente, a gente está falando de um assunto seríssimo. Só porque o título é rezadeira, merece as pessoas, algumas poucas pessoas a não dar o voto favorável. Mas, Tati, parabéns à vossa excelência e viva as rezadeiras. Pela ordem, presidente. Deputada Marta Rocha e seguida, deputada Dani. Boa tarde a todas e todos. Eu quero inicialmente cumprimentar a deputada Renata Souza pelo seu projeto de lei pela criação do dia referente a Luiz Gama e, rapidamente, deputada Renata Souza, apenas fazer uma observação que é fruto de uma análise que fazemos na CPI da intolerância religiosa, que tão grave quanto o racismo é a negação do racismo. Então, quando a gente vê que não faz parte dos livros históricos, que não faz parte da bibliografia da educação, esse tipo de referência, então, a gente tem que realmente lamentar e aplaudir a sua iniciativa de dar luz a essa personalidade, sobretudo, como reconhecimento do seu papel na discussão da questão do racismo no Brasil, lembrando que o Brasil foi um dos últimos países a promover a libertação da escravatura. A segunda questão, senhor presidente, eu quero elogiar aqui a sua iniciativa de reunir todas as pessoas, as representações culturais da nossa cidade, com a presença do governador e, de uma vez por toda, solucionar a questão que envolvia o Palácio Capanema. O deputado Egeomar e eu somos autores de uma moção de repúdio e sempre coloquei meu mandato e a minha militância em defesa da cultura e que bom que conseguimos nesta casa resolver esse problema que era a perda de um patrimônio histórico, arquitetônico e cultural que se traduz no Palácio Capanema. Por último, quero também aqui me solidarizar com a manifestação do deputado Luiz Paulo sobre a comenda oferecida à rezadeira Otília. E quero dizer isso por quê? Porque minha avó, minha avó Pinheira que está no céu, era uma mulher católica, devota de Nossa Senhora, mas eu me lembro, deputado Valdeque Carneiro, que a minha casa na Penha era uma fila de mães que chegavam com seus filhos. E lá em casa, na varanda, tinha um vaso, deputada, com uma planta que era ruda. E minha avó, então, com aquela questão que, com seus conhecimentos, com a sua religiosidade, trazida de Portugal, minha avó rezava as crianças e todas saíam dali felizes e as mães agradecidas. Então, eu acho que, lembro aqui uma frase da Bíblia que, onde tiver mais de um em meu nome, eu estarei presente. Então, eu não tenho a menor dúvida que essa tradição cultural, essa tradição que é trazida, sobretudo, deputada Renata, pelas mulheres, porque a presença de minha avó era uma mulher com sete filhos, como ela dizia, três, Deus levou. Então, essa mulher que ficou sozinha, viúva, com sete filhos, essa mulher foi capaz de construir uma família, foi capaz de vir para o Brasil e ser, transmitir para aquelas crianças do subúrbio do Rio de Janeiro seu amor e sua generosidade. Então, parabéns ao deputado Rodrigo Bacelar, parabéns ao deputado André Ciciriano pela sua iniciativa e que minha avó Pinheira, que está no céu, continue aí derramando suas bênçãos sobre nós. Obrigada. Obrigado, deputada Marta, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu fui incitado pela belíssima fala da deputada Marta Rocha, eu só queria me pronunciar a respeito dessa iniciativa, a respeito da dona Odília. e eu queria à luz do que diz o deputado Luiz Paulo e o que diz a deputada Marta Rocha dizer primeiro que foram essas as pessoas que com muita simplicidade, essa é a palavra, simplicidade, não conhecimentos teológicos, nem tão pouco universidades e que levam ao conhecimento da fé, mas por simplicidade, muitas vezes até carente de conhecimento doutrinário, iniciavam essas práticas de impor as mãos sobre as pessoas querendo o bem, rezando com carinho muitas delas. O deputado Valdeck me ajuda quando traz uma palavra muito bonita que é o saber popular. eu mesmo na minha infância, eu como católico, eu acompanhei muitas vezes a minha avó, por isso me lembrei da deputada Marta, quando ela fazia esta prática sem conhecimento teológico, muitas vezes, muitas vezes, porque minha família nasce de um berço espírita e eu não tenho nenhum problema em dizer isso, absolutamente, eu profunda gratidão pela história da minha avó e as orações eram lindíssimas. Os momentos de fé eram profundos porque tinham amor, carinho, muito menos teologia, sem, obviamente, dizer que como a teologia é importante e nos ajuda a elevar a fé. Mas agora eu quero falar de um outro momento que é a espiritualidade que eu vivo, que é dentro de um movimento chamado Renovação Carismática Católica, que não é outra coisa senão um momento de rezar pelo outro pela imposição das mãos. O que é num movimento que tem mais de 40 anos e ela é uma prática efetiva de imposição nas mãos rezando uns pelos outros. Então, o que muda é o modo, mas o efeito é o mesmo. É óbvio, e aí todos citaram um pouco da palavra, eu quero citar uma para terminar a minha fala, aquele que não é contra nós é a nosso favor, diz Paulo. Então, se uma senhora com a beleza da sua simplicidade impõe as mãos para rezar, se não é contra nós, é a nosso favor, diz o Senhor. Então, eu faço meu voto com alegria pela simplicidade, pelo saber popular, pela cultura, e respeitando mesmo aqueles que não creem. Eu espero que essa iniciativa se repita muito nesta Casa Democrática. Parabéns. Parabéns. Deputado Dionísio Lins. Deputado Márcio, por favor. Pacheco, por favor. Deputado Dionísio Lins, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras, senhores deputados, veja, eu hoje me sinto no dever de vir a essa tribuna parabenizar essa comenda que está sendo ofertada. Eu vejo aqui dona Odília, a rezadeira mais antiga do Brasil. Eu me lembro de meu pai de Maceió, Alagoas, minha mãe capixaba da terra do Roberto Carlos, que ela com muito orgulho dizia cachoeira de Itapemiri, hoje não estão nesse mundo. Mas me lembro, senhor presidente André Siriano, que naquele meu tempo de juventude, até quando tínhamos um constrangimento da bronquite, era a rezadeira que vinha para cuidar em si, inclusive ensinar a simpatia. Eu devo dizer, senhor presidente, que estou muito orgulhoso em poder dar o meu voto favorável e quero eu tentar em Madureira no meu território achar também uma rezadeira, porque tivemos várias. E nesse momento, eu rogo a Deus que dê muitos anos de vida, porque estruturalmente você homenagear uma rezadeira é uma coisa linda. O que eu vou pedir nesse momento é que essa comenda sirva para na mentalização nossa de vitória consiga com a sua chancela a proteção dela chegarmos ao executivo, ao patamar que nós precisamos chegar. Não posso dizer o número, que o senhor me corrige, mas posso dizer que é rezando que nós vamos chegar lá. É rezando e orando que nós vamos ganhar. É ao lado das pessoas de boa fé que nós vamos avançar. Então, hoje, eu vou rezar para que a rezadeira nossa e todas do nosso território me ajudem nas minhas orações para que o nosso presidente chegue ao executivo. Tenho dito que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Para declarar, presidente André. Já dizia o poeta que andar com fé é bom que a fé não costuma falhar. Não costuma falhar. Andar com fé é bom que a fé não costuma falhar. Deputado Carlos Mink, em seguida deputado Anderson Moraes e ao final deputado Adani. Presidente, presidente democrático, André Siciliano, com primeiro eu queria parabenizar o Rodrigo Bacelar, nosso deputado, e o André Siciliano por esse prêmio a Dona Odília, a rezadeira mais antiga do Brasil. E falo na qualidade de presidente da comissão contra a intolerância religiosa, contra o racismo e as discriminações. Eu acho que nós temos que louvar todas as religiões, todas as expressões, inclusive, da religiosidade popular, que é o caso. Isso ajuda a combater o preconceito. Nós sempre nos insurgimos, algumas vezes, um deputado ou outro, vota contra alguma coisa porque não é a sua religião, mas nós temos que prestigiar todas elas, porque o que está em causa é a ampla liberdade religiosa, a mais ampla democracia para que todas as fés, todos os tipos de religiosidade possam, sim, se expressar. Eu aproveito, presidente rubro-negro André Siciliano, para comemorar essa belíssima vitória no caso do Palácio Capanema. O nosso mandato também se associou a isso, na comissão de cultura falamos sobre isso, fomos também signatários de todas as representações do deputado Eliomar, da deputada Marta Rocha, postamos nas redes, convocamos as manifestações, participamos do debate e o resultado foi essa belíssima vitória. Cultura é patrimônio. Patrimônio não se vende, cultura não se rende. Nós estamos aqui para preservar a nossa história. A nossa história não pode ser vendida na checa da feira de forma alguma. Então, a Alerja teve um papel, a Vossa Excelência teve um papel, as entidades todas tiveram um papel também e isso é muito, muito, muito importante. Então, parabéns a todos, vamos continuar nessa luta. Tado Samuel, por favor. Presidente, estou me sentindo aqui como um seminarista. Obrigado. De novo, andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar. Dani Monteiro, por favor. Antes, porém, deputado Anderson. Só para pedir a gentileza de retirar de pauta o projeto de lei 3448 de 2020 que eu conversei com o líder do governo e esse projeto que já é bom eu acordei com ele de na semana que vem ele voltar melhor ainda. Então, a gente solicitando a retirada de pauta do projeto. É o 3448 barra 2020. Ok. Obrigado, presidente. Ordem dada, ordem cumprida. Deputada Dani, por favor. Obrigado, presidente. Muito brevemente aqui me somar às declarações favoráveis dos deputados e deputadas a respeito dos dois projetos de lei que foi recentemente aprovado. Primeiramente, a entrega do diploma para a rezadeira mais antiga, a senhora Odília do Nascimento, e também a colocação no calendário oficial do Estado do dia do patrono da abolição, Luiz Gama. E acho que essas datas são sobretudo para a gente refletir, para a gente apontar um horizonte de um futuro diferente do que foi o passado. Mas não há como fazer um futuro novo sem considerar o passado, não há como aprender sobre os erros do passado sem que a gente rememore eles. E é importante que se diga também que um povo para conceber a sua escravização é preciso esvaziar a sua cultura, a sua identidade, a sua ancestralidade. Afinal, um povo sem raiz é um povo sem história, é um povo que não tem uma referência de si. E a gente vê as marcas desse apagamento racial no Brasil até hoje, com negros que muitas vezes não sabem que são negros, com negros que muitas vezes fazem de tudo para esconder os seus fenótipos de negritude. Negros que muitas vezes sentem a criminalização das suas culturas, seja a expressão do funk, do hip-hop, como em outros tempos foi o samba. Então, essa criminalização dos aspectos culturais, essa inferiorização da produção científica e hierarquização dos saberes, esse ódio aos fenótipos racialmente negros colocados como numa régua entre o que é bonito e feio como algo feio. isso faz com que a metade da população brasileira não consiga sentir diretamente orgulho de sua história. E o gostaria, gostaria porque o nosso Brasil é rico e diverso, gostaria porque ao falar das rezadeiras e como comentava aqui com o deputado Luiz Paulo ao canto, lembrei também das garrafadas, porque quando se fala de rezadeira precisa lembrar das garrafadas de ervas. E essas garrafadas elas trazem ervas que não foram necessariamente trazidas de África. essas ervas elas são daqui do nosso território. Então, para chamar a atenção aqui também de todos os deputados e deputadas da nossa contribuição indígena, porque quando falamos da nossa alimentação baseada em tubérculos, quando falamos das nossas ervas medicinais, da alimentação com peixes, com frutas, essa alimentação é desse país, dessa terra, dessa terra com florestas vastas e com uma terra rica. Então, desse lugar é preciso a gente refletir sobre uma contribuição de raças sem nenhum demérito a uma e sem nenhuma hierarquização. Entender que o Brasil não é o canto das três raças da Clara Nunes, mas tem uma contribuição direta de três raças que na verdade indicam diversas origens étnicas. Porque, afinal, não existe uma única raça branca, como não existe uma única raça negra, como não existe uma única raça indígena. a negros de cabelo loiros naturais, infelizmente, não são os meus, que são descoloridos, a negros de cabelo liso, há fenótipos diversos, como também há culturas diversificadas, seja o tambor, seja os instrumentos de sopro, isso é um Brasil diverso, o tambor veio de África, os sopros, muitas vezes, instrumentos europeus, e a gente tem que considerar, e considerar não como hierarquia, como algo melhor ou pior, mas uma contribuição ampla. Então, acho que esses projetos, eles minimamente tentam trazer ao nosso calendário do hoje uma reflexão sobre períodos de outrora. E, como fala uma filosofia africana, é preciso voar como Sankofa, um pássaro que voa no presente, olhando para o passado e em direção ao futuro. Então, não há como a gente lutar no presente por um futuro diferente sem olhar o passado. Então, reitero o voto favorável e o saúdo do deputado Renata Souza pelo projeto do patrono da abolição, o Luiz Gama, e também ao deputado Rodrigo Barcelar. Por fim, presidente, queria aqui dar um informe a todos os deputados e deputadas que hoje, dia do aniversário do deputado delegado Carlos Augusto, fizemos mais uma sessão do nosso grupo de trabalho misto entre a Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos. É o nosso penúltimo encontro, o nosso último será na quinta-feira da semana que vem, ouviremos representantes das secretarias de Polícia Civil e Militar e quero dizer aqui do orgulho do trabalho que estamos desempenhando num cenário onde a polarização muitas vezes não nos favorece. A polarização muitas vezes favorece aqueles que se alimentam do ódio, aqueles que lucram com as mortes e a violência policial nas favelas e periferias. Então, pensar num grupo de trabalho que junta os dois temas é entender que eles jamais deveriam atuar separados. Afinal, não há como garantir segurança pública sem direitos humanos, bem como não há garantia dos direitos humanos que não se preze pela segurança pública. Então, a atuação desse grupo de trabalho tem sido para nós uma grande experiência, presidente, que fortalece as instituições do nosso Estado e a nossa tão atacada e jovem democracia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Valdéio Carneiro. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a gente, em curto espaço de tempo, exercendo o mandato em casas parlamentares, nós logo descobrimos que as casas parlamentares são necessariamente lugares de debate, polêmica, convergência de divergências e os projetos todos, mesmo os aparentemente mais técnicos, mais superficiais, todos eles têm uma carga ideológica, divisão de mundo, de compreensão das coisas e dos fatos e da vida. O que é que faz essa introdução? Porque isso nos obriga a entender e a respeitar a diferença, qualquer que seja o projeto que um colega ou uma colega apresente aqui nessa casa. Porém, hoje foi publicado nos atos oficiais do Poder Legislativo do Rio de Janeiro um projeto de lei do deputado Anderson Moraes com quem eu conversei em off que propõe a extinção da UERJ. Eu quero dizer a vossa excelência como professor que sou de uma universidade irmã da UERJ, a Universidade Federal Fluminense e como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia desta casa que eu considero respeitando a iniciativa que todo deputado pode ter de apresentar qualquer projeto por mais aberrante que seja que eu considero uma indignação e considero um constrangimento para o Parlamento Fluminense que tem atuado tanto em diálogo com as universidades que eu quero inclusive ressaltar a minha leitura a minha avaliação não quer dizer que seja a verdade sobre as coisas mas uma das marcas da gestão de vossa excelência como presidente da LERJ tem sido colocar o Parlamento como um dos principais interlocutores da comunidade científica do Rio de Janeiro a UERJ tem 70 anos de existência é um patrimônio e um orgulho do Rio de Janeiro e do Brasil eu convido o deputado a conhecer a infinidade de programas de pós-graduação a história da UERJ e projetos de extensão ou seja projetos que a colocam em diálogo com a sociedade o pioneirismo em cotas raciais um conjunto de ações da interface educação ciência e cultura que a UERJ faz há muito tempo e que inspirou várias outras universidades do Brasil eu quero aqui com esse pronunciamento desagravar a UERJ mandar uma mensagem para o professor Ricardo Lodi magnífico reitor da UERJ para toda a comunidade científica da UERJ professores estudantes servidores servidoras técnicas administrativos DCE associação de docentes sinto perde é uma aberração que o parlamento tem debatido tanto a ciência e tecnologia compreendendo deputado Márcio Pacheco que ontem convenceu que pode ser excelente sobre o tema o tema da inovação que é o tripé ciência, tecnologia e inovação como eixo do desenvolvimento e nesse contexto há um projeto para extinguir para extinguir uma universidade pública gratuita de qualidade acadêmica socialmente referenciada portanto é espantoso é indignante é constrangedor para mim é um monstrengo os deputados podem apresentar qualquer projeto nós temos que discutir aqui e botá-lo mas eu quero dizer que não se trata de um ataque pessoal ao autor mas o conteúdo do projeto eu considero absolutamente indigno do parlamento fluminense e da história de parceria do parlamento fluminense com as universidades do Rio de Janeiro senhor presidente quero em primeiro lugar dizer que hoje no âmbito da comissão de servidores dessa casa nós iniciamos mais um processo de vanguarda para o Brasil inclusive pela primeira vez no âmbito da comissão nós recebemos todas as associações todos os conselhos das carreiras da polícia civil estava presente o mandato do deputado da Marta Rocha sempre atuante no que diz respeito à polícia civil o deputado Carlos Augusto e também o deputado Márcio Galberto policiais civis também estavam na audiência pública da comissão de segurança pública portanto não estiveram presencialmente mas foi um passo importante nesse processo de discussão da reengenharia das carreiras que é a valorização do servidor público aproveito o ensejo presidente pela oportunidade de fala agradecendo mais uma vez a vossa excelência em primeiro lugar para aqui dar o meu voto que foi um voto positivo um voto favorável ao projeto de incluir o advogado maçom Luiz Gama como patrono da nossa abolição mas fica aqui a minha perplexidade porque que esses que apresentam o projeto porque que ignoram a figura histórica da princesa Isabel que foi a verdadeira abolicionista então fica aqui esse registro e se for necessário apresentar um projeto de lei para incluir princesa Isabel como heroína patrona da nossa abolição e aproveitar senhor presidente e fazer aqui um pedido a vossa excelência já que estamos falando da UERJ para que bote em pauta um projeto de minha autoria no sentido de acabar com essa mal-sinada política de cotas em razão da cor de pele a gente precisa promover essa discussão pedir a vossa excelência que saia também e promove essa discussão vossa excelência está defendendo a cota está defendendo esses grupos que insistem em promover esse vossa excelência democrata fará essa democracia já está se habituando aqui com o tapete azul tenho certeza que em Brasília vossa excelência terá a mesma postura democrática mas é importante também promover esse processo de discussão para que a gente enfrente essa questão da política de cotas presidente primeiro dizer que em Brasília é 19 horas depois vossa excelência que fala de vanguarda não pode pedir ao presidente para trazer para pauta um projeto que é o que é o atraso que não é vanguarda de nada mas eu quero responder ao deputado Valdeck e parabenizar o deputado Amorim pelos encontros que tem acontecido no âmbito da comissão de servidores públicos mas mais Valdeck e Amorim o parlamentar tem o direito de propor o que ele quiser né amanhã deputado Luiz não tenha dúvida projeto de lei para isentar a gasolina do ICMS para isentar telecomunicações do ICMS para isentar trouxer aqui todo mundo todos nós queríamos isso mas infelizmente não é possível mais ainda falar de um projeto que para extinguir uma universidade é uma coisa é direito do parlamentar o que aconteceu Valdeck é que o deputado Anderson na terça-feira me cobrou a publicação do projeto justamente porque é papel do parlamentar propor o que ele quiser agora é papel também da presidência trazer ou não para a pauta então eu fiz publicar alguns projetos de autoria do deputado Anderson mas não significa que eles virão para a pauta então é igual o projeto do Rodrigo Amorim um tempo atrás ele apresentou o projeto eu disse conta que eu não vou trazer para a pauta que esse debate aqui enquanto eu for presidente um debate que a gente não não vamos enfrentar vamos enfrentar muitos outros debates mas esse extinguir universidade extinguir cota ao meu ver e a de muitos não tem como diz o dito popular pé nem cabeça não tem pé nem cabeça mas foi bom a fala do deputado Valdeck que tranquiliza toda a universidade porque a gente precisa disso deputada Renata pela ordem se fosse esse tema um segundo mas não é desse não um segundo e para encerrar deputado Rodrigo Amorim em relação a a princesa Isabel podemos homenageá-la sim porque ela assinou há 150 anos atrás há 150 anos atrás o alvará de funcionamento da fábrica Brasil Industrial que teve as suas operações iniciadas no dia 6 de setembro de 1871 quem assinou o alvará foi a princesa Isabel então vamos fazer uma justa homenagem a ela deputada Renata por favor claro senhor presidente então vou aqui recitar um samba para aninar gente grande que nega a história Brasil o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade é um dragão no mar de Aracati salve a liberdade salve o dragão negro salve Luiz Gama o patrono da abolição no Brasil salve também o grande mestre Sala dos Mares que é o nosso almirante negro deputado Eliomar senhor presidente dos trabalhos desta sessão nobre deputado André Siciliano senhoras deputadas senhores deputados presentes que é a minha declaração é no sentido de louvar e a parabenizar a iniciativa tanto da deputada Renata Souza como do deputado Anderson de Moraes perdão perdão Rodrigo Bacelar eu queria eu aprendi 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 e sigo tenho como referência aquilo que me ensina a microhistória é aquela que não privilegia os grandes heróis é aquela que as grandes nações não é aquela que aborda e mostra a construção da história feita também por as pessoas anônimas e os fatos do cotidiano de maneira que eu acho que é louvável demais é esta homenagem prestada é exatamente a dona odia a rezadeira mais antiga do Brasil quer dizer quem é do interior principalmente ou quem é de outros tempos atrás de muito tempo tem muita gente aqui nova isso aquilo não sabe talvez a importância das rezadeiras na vida das cidades principalmente das cidades do interior então eu acho que é muito mais do que justo esta homenagem que o deputado Rodrigo Bacelar presta concedendo o prêmio Dandara e respectivo diploma senhora Odília do Nascimento Santiago dona Odília é importante a nobre deputada ainda pouco falou por exemplo no dragão do mar quem é que conhece a história do dragão do mar Manuel Congo quem é que conhece a história do Manuel Congo ou seja são figuras anônimas mas que tem serviços prestados de construção daquilo que sempre foi o desejo de todos nós uma boa é e a deputada Renata ao homenagear fazendo criando o dia do patrono da abolição da escravidão no Brasil Luiz Gama eu acho também que é outra iniciativa louvável que merece os nossos parabéns eu pelo que me foi ensinado aí nas quebradas da vida entendeu eu fiz opção e a minha opção foi de acordo com a tradição brasileira de insurgência social no entrocamento da matriz que diz é o combate indígena o quilombo negro e a revolta social de maneira que por conta disto devemos exatamente homenagear e fazer justiça a quem merece muito obrigado senhor presidente estão conosco nessa tarde a vereadora de Mendes a nossa querida água fria Edilaine Martins seja bem vinda Edilaine também o vereador de Sumidouro Geilson Jasmin o ex-vereador de Sumidouro Rondinelli sejam todos bem vindos nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está não vou encerrar antes não contando o Márcio Gualberto que ele quer que eu vote aqui umas inclusões mas antes de antes de encerrar eu quero aqui é com autorização do plenário trazer a pauta extraordinária para agora na ordem do dia encerrando a ordem senhores que aprovam isso como estão aprovados há sobre a mesa requerimento de inclusão de pauta requer inclusão na pauta do projeto de lei 612 de 21 deputada Renata Souza senhores que aprovam isso como estão aprovados requer inclusão na pauta do projeto de lei 4.270 de 21 deputado Eurico Júnior senhores que aprovam isso como estão aprovados requer inclusão na pauta do projeto de lei 4.360 de 21 deputada Dani Monteiro senhores que aprovam isso como estão aprovados Requer inclusão na pauta do projeto de lei 4051 de 21 do deputado Adani Monteiro. Senhoras que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia dos projetos de leis. 3991 de 21, deputado Valdeque Carneiro. 2575 de 17, deputado Valdeque Carneiro. 4309 de 21, deputado Valdeque Carneiro. 5315 de 20, perdão. Projeto de lei 299 de 19, senhor Valdeque Carneiro. Se os que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 44, 44 de 21, deputado Atila Nunes. Se os que aprovam permaneçam como estão aprovados. Nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 19. Primeira e única. Deputada Marta Rocha. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 59ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da primeira sessão extraordinária do dia 19 de agosto. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 3.463 de 20, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que disciplina a participação popular nos contratos administrativos de concessão e permissão de serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Orbas Públicas e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer... Senhor presidente, pareceria pela constitucionalidade com emendas. Vote separado, senhor presidente. Vote separado do autor, deputado Luiz Paulo, pela Comissão de Constituição e Justiça. Com todo respeito ao deputado Márcio Pacheco, eu publiquei no grupo o vote separado, porque tentei adaptar a redação aos desejos do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que no seu voto decidiu o retirar do projeto a consulta pública deliberativa, a audiência pública deliberativa, suprimiu o artigo 3º, suprimiu o parágrafo único do artigo 4º e suprimiu o parágrafo 6º. Senhor presidente, o nosso presidente, no meu entendimento, deu um entendimento diferente do conceituado no projeto, sobre a palavra deliberativa. Então, eu queria dizer ao deputado Márcio Pacheco, que a consulta pública deliberativa é um procedimento em que a administração pública ou seus delegatários submete à população interessada à deliberação sobre questão objetiva, cuja apreciação seja indispensável para o prosseguimento da licitação ou da execução do contrato. A deliberar no sentido de decidir, quem o faz é o poder executivo. Então, o deputado Márcio Pacheco estava entendendo que a deliberação seria da audiência, não o é. Para que não houvesse essa dubidade de interpretação, no parecer que estou divergindo de constitucionalidade com emenda, deputado Márcio Pacheco, a emenda número 1, eu escrevo, 2, consulta pública para posterior deliberação pelo executivo. Na emenda 2, audiência pública para posterior deliberação pelo poder executivo. No artigo 3º, eu defino o que é a consulta pública e fecho o parágrafo dizendo o seguinte, por deliberação do poder executivo. E no artigo 6º, também introduzo caráter deliberativo por parte do poder executivo. Ora, não queria eu, sob hipótese alguma, presidente, e aí é o conceito da etimologia da palavra, achar que uma audiência pública delibera. A audiência pública discute e propõe. Quem delibera e decide no final é o poder executivo. Então, a minha divergência foi nessa interpretação. Então, eu queria pedir aos senhores deputados, membros da CCJ, ou ao seu presidente, deputado Márcio Pacheco, que considerem este voto divergente, porque não é voto divergente de mérito, é de interpretação do que quer dizer deliberativo. E para que não ficasse de interpretação dúbia, em todos os artigos, foi colocado que quem delibera é o poder executivo. Então, senhor presidente, estou apresentando o voto, inclusive escrito, está publicado no grupo votação, desde uma hora da tarde. Então, é a solicitação do professor presidente, se ele quiser manter, V. Exª decide no voto, por favor. Deputado Márcio Pacheco, V. Exª ouviu com atenção o caminhamento do deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, tem acordo no caminhamento. Não, eu queria explicar, assim, muito respeitosamente ao deputado Luiz Paulo. Eu, em primeiro lugar, no parágrafo único, uma das emendas modificativas, onde modifica o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei, o parágrafo único diz assim, outras consultas públicas opinativas também poderão ser convocadas durante a execução do objeto contratado, sempre que assim impuseram interesse público. O entendimento da matéria e o voto da presidência se dá por algumas questões. Primeiro, a nova lei de licitações, a 14.133, de 2021, o artigo 21 diz assim, a administração pública poderá convocar com antecedência mínima de oito dias a audiência pública. Submete a possibilidade. No seu parágrafo único ainda diz, a administração pública poderá submeter a licitação à prévia consulta pública. O artigo 24 da Constituição Federal, no parágrafo 4, ainda diz que as normas estaduais, o artigo 2º, na verdade, o parágrafo 2º fala sobre a possibilidade de um conflito de lei estadual e de lei federal. Mas o parágrafo 4º fala da superveniência da lei federal sobre normas gerais, suspende a eficácia de lei estadual no que for contrário. Eu ainda prefiro entender, eu ainda entendi no estudo que fizemos, divergência no conceito do que tange a palavra deliberativo. Isso poderá gerar para o Estado do Rio de Janeiro um conflito enorme, deputado Marcos Miller. Por exemplo, imagine os senhores, ainda que se submeta numa deliberação de uma audiência pública sobre um contrato de concessão a posteriori ao Poder Executivo, quem garante que este contrato, que não haverá, deputado Valdeck, mesmo ao se submeter ao Poder Público, uma ação judicial, colocando a decisão do colegiado feito na audiência pública, que a decisão tomada, deliberada em audiência pública, seja ela aceita a posteriori por um prefeito ou por um governador. Imagine, senhores, se cada contrato de concessão fosse estabelecido e deliberado numa audiência pública antes do Poder Executivo deliberar e decidir. No meu entendimento, deputado Luiz Paulo, com toda a vênia e respeito, mesmo com as colocações de vossa excelência, elas ainda não apontam o caráter de consulta. E é por isso que nós mantivemos a emenda 2 dizendo que dando à audiência pública o caráter opinativo e não deliberativo. O voto contrário de vossa excelência não é por conta do ser deliberativo do Poder Executivo, mas é que manteve o deliberativo da audiência pública. Não, senhor. O senhor não leu o meu voto. Eu leio o voto. Não leio o voto. Se eu continuo divergindo de vossa excelência, não há nenhum problema. Vossa excelência abre o voto divergente e eu vou manter o voto, o meu voto principal. Eu fiz a minha defesa, senhor presidente. Mas o voto divergente já está prevalecendo, é um a um. Senhor presidente. O voto com emendas. É, o meu voto é com emendas e o dele também. O meu também. O meu também com emendas. Mas tem a emenda do Luiz Paulo e as emendas do Márcio. O meu voto é constitucionalidade com emendas. São iguais, senhor presidente. Só que tem que não são os mesmos votos. É, os votos são diferentes. Pronto. Eu encerrei a minha fala, senhor presidente. Vamos lá. Deputado Marcos Miller, um a um. Presidente, boa tarde. Acompanhe a foto do relator Márcio Pacheco. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, eu acompanho o voto do relator. Eu sempre... Fazer só um pronunciamento, se a V. Exª permitir, muito rápido. Eu sempre vou pedir conselhos ao deputado Luiz Paulo. É um grande ícone aqui, para mim, é uma referência do meu mandato. Mas, eu tenho, em especial, deputado Luiz Paulo, uma resistência a esse projeto, porque eu considero que, em última análise, esse projeto acaba tirando força do próprio parlamento. Nós temos o poder de fiscalização dos atos do Poder Executivo. A partir do momento que nós passemos a criar instrumentos, ferramentas, conselhos de verificação, de acompanhamento, de auditoria dos atos do Poder Executivo, com todo respeito à transparência que é necessária, é um processo de enfraquecimento do próprio parlamento, que tem o condão de estabelecer esse controle. Então, por conta disso, analisando os dois votos, eu acompanho o voto do relator, Sr. Presidente. 3 a 1. Deputado Carlos Mink. Sr. Presidente, presidente democrático André Siciliano. Um instante, Mink. Fala, Chico. Eu estava no lugar ruim de sinal, Sr. Presidente. Eu acompanho o relator no projeto 3463 de 2020. Chico Machado, acompanho o relator. 4 a 1. Deputado Carlos Mink, por favor. Então, reinicializando, presidente democrático André Siciliano, eu ouvi atentamente o voto e a explicação do nosso presidente eco-espiritual Márcio Pacheco. Quero dizer que eu fiquei sensibilizado por vários dos argumentos, sem dúvida. mas, como eu defendo cada vez mais transparência, mais participação democrática, além de uma fidelidade eco-sustentável que eu tenho com o deputado Luiz Paulo, eu acompanho o voto do deputado Luiz Paulo. 4 a 2. Deputado Rosenberg Reis. votaram Márcio Pacheco, Marcos Miller, Chico Machado e Rodrigo Amorim. 4. Votaram também Luiz Paulo e Carlos Mink. 4 a 2. Senhor presidente, eu tenho o maior respeito pelo doutor Luiz Paulo, estava falando ali, até cortou meu coração, entendeu? Até fiquei constrangido. E agora eu fiquei assim, entendeu? Do jeito que ele falou comigo, mas, nós já temos vários órgãos e poder, nós temos o legislativo, nós temos o MP, nós temos o TCE, que já tem poder de fiscalização, mas, lamentavelmente, eu não vou poder acompanhar o voto do meu amigo, doutor Luiz Paulo, vou acompanhar o voto do deputado Márcio Pacheco. Obrigado, presidente. 5 a 2. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, o deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior, após as fotos. Eu voto com a Comissão de Constituição. Com o relator da CCEJ. Eu já fui três vezes prefeito e a gente sabe como é sendo, eu já fui duas vezes de Pati, uma de Vassouras e a quantidade de licitação que um município pequeno como o nosso, Pati, Vassouras, é enorme. Se a gente for fazer isso, mais o Tribunal de Contas, mais o Ministério Público, realmente não vai ter como administrar de forma nenhuma. então eu acompanho o parecer da Comissão de Constituição. Seu presidente, esse voto é inválido, seu presidente. Ele é favorável. Esse voto é inválido. A Comissão não deu o parecer? Não, ela deu pela Constituição. Tem que acompanhar o reato. Favorável ou contrário? Favorável. Ok. Pela Comissão de Obras Públicas, deputado Vandro Família. Deputado Vandro Família. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Chiquinho da Mangueira. A presidência designa a relatora do deputado Amarra Tarroja. Parecer favorável, elogiando a iniciativa do deputado Luiz Paulo e da deputada Lucinha, que não falam em abrir mão dos nossos poderes de fiscalização, em apenas a realização de audiência pública para melhor ouvir a comunidade. Obrigada. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Márcio Pacheco. meu voto acompanha o voto do relator da CCJ, senhor presidente. Favorável ao relator da CCJ. Com emendas. Com emendas. Divergente, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, realmente, deputado Márcio Pacheco, quando aqui usou a palavra, eu verifico que ele tinha uma rezadeira forte. Reza forte. Porque alguns deputados votaram com o deputado Márcio Pacheco falando de projetos sobrenaturais. Porque esse projeto só trata de audiência pública. Não trata de poder legislativo, não trata de tribunal de contas, não trata de ministério público, nada disso. Então, realmente, as suas vibrações, deputado Márcio Pacheco, que o senhor adquiriu através da sua rezadeira, fez um efeito muito grande, se propagou e o senhor conseguiu votos favoráveis sobre assuntos que não estávamos discutindo. Em sendo assim, mantenho meu voto favorável ao voto divergente emitido pelo deputado Luiz Paulo na Comissão de Constituição e Justiça. Um a um. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputada Zeidã. Deputada Zeidã. Deputado Charles Batista. Eu acompanho o Márcio Pacheco aí, tá, presidente? É favorável com emendas com as emendas do Márcio, é isso? Isso. Ok. Deputada Marta Rocha. Dois a um, Márcio. Acompanho o voto do deputado Luiz Paulo. Dois a dois. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Tá ouvindo Chico? Deputado Chico, estamos colhendo o parecer da comissão de orçamento. Tá sem som. O som do seu tá aberto, Chico, mas tá sem som. Não tá saindo aqui. Oi. Oi, Chico. Tá me ouvindo, Chico? Com Luiz Paulo ou com Márcio Pacheco? Chico. Chico, tá no viva voz aqui. Eu acompanho o Renato e o Márcio Pacheco. Ok. O Chico sempre me rejeita, senhor presidente. Eu já acompanho de algum tempo. Mas isso haverá de mudar que o deputado Márcio Pacheco vai me dar aqui o endereço da rezadeira dele e eu vou lá. Três a dois. Tem pimenta aí hoje. Ganhei uma pimenta do Marco Milho. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Luiz Martins. Coronel Salema está aí. Coronel Salema. Boa tarde, presidente. Acompanho o relator da CCJ. Quatro a dois. Deputado Luiz Martins. Deputado Rodrigo Amorim. Qual a comissão, presidente? Comissão de orçamento. Acompanho o voto do relator da CCJ, senhor presidente. Cinco a dois. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, senhor presidente. O Luiz Paulo já tinha pedido antes. Sem problema, presidente. Óbvio. Faltam dez minutos. Eu pediria ao plenário que se nós pudéssemos já ter os dois discursos. Um favorável, outro contrário, logicamente, com as emendas definidas pela CCJ. Porque aí a gente, em seguida, o projeto recebeu 39 emendas e sai de pauta. Mas eu queria tocar a pauta. Porque se tiver outros para discutir, eu vou encerrar os trabalhos às 17 horas. Deputado Luiz. Estou sem som. Agora tem. Senhor presidente, a minha discussão será rápida. Eu queria, só que de lembrança, alguns deputados que votaram, e todo mundo é livre para votar como quiser, eu respeito, mas que, deputado Marcos Milha, deputado Rodrigo, deputado Chico, deputado Coronel Salema, entre outros. Eu queria só ler a emenda do projeto. Só a emenda. Não vou nem entrar nas discussões de pormenores. Disciplina a participação popular nos contratos administrativos de concessão e permissão de serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro. E aí, no parágrafo único do artigo 1º, diz, os instrumentos de participação a serem adotados nas licitações e nos contratos subconsequentes serão os seguintes. consulta pública opinativa, consulta pública deliberativa, que eu já expliquei o que é, seminário de informação, audiência pública informativa, audiência pública deliberativa. ponto. Em audiência pública, deputado Elomar Coelho, o senhor da sua sabedoria e de experiência, sabe que o parlamento participa. E até uma parcela dessas audiências públicas é o próprio parlamento que estrutura. E o parlamento, em qualquer audiência pública, tem voz. Então, aqueles que falaram, isso restringe o parlamento, eu respondo, não é verdade. Amplia a participação do parlamento. Aqueles que falaram, já tem o TCE para fiscalizar, mas não está se tratando de fiscalização, está se tratando de audiência pública, de debate, não tem nada com fiscalização, é depois que tiver a licitação, assinar contrato, aí que vai entrar o tribunal. Desde quando o tribunal fiscaliza a audiência pública. Aí vieram outros e falaram, mas já tem o Ministério Público. O que tem o Ministério Público? O Ministério Público é fiscal da lei. Então, o que realmente me constrange, hoje, viu, senhor presidente, não é perder votação. Eu já disse aqui, sempre que eu vou para o confronto na votação, 95% das vezes eu sou derrotado, porque, por princípio, eu jamais estou na base do governo. Então, não me constrange ser derrotado. O senhor acha que eu fico aborrecido com o deputado do Márcio Pacheco? Sobe forma alguma. Ele cumpre o papel dele, eu cumpro o meu. Até brinquei, dizendo que a reusadeira dele é mais forte que a minha. O que eu fico chateado, de fato, é a gente votar sim ou não a um projeto usando argumentos que não estão escritos no projeto. E não estou falando isso de vossa excelência, que foi o relator. é isso que me chateia. Porque, quando eu vou votar projeto de qualquer deputado, eu procuro saber o que o deputado estava colocando para ser votado. Para mim, isso é votar sim, votar não ou até mesmo me abster. Então, senhor presidente, para ganhar tempo, eu não quero me aprofundar, mas dizer aqui que esses deputados que votaram e ainda falaram sobre temas que não constam do projeto, me deixaram profundamente decepcionado. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, nobres colegas e queridíssimo deputado Luiz Paulo, a razão pela qual eu encaminho aqui o debate da matéria é apenas para dizer as razões do voto à emenda desse projeto. O projeto que o deputado Luiz Paulo é autor com a deputada Lucinha diz assim, disciplina a participação popular nos contratos administrativos de concessão e permissão de serviços públicos. o projeto o voto que como presidente da CCJ eu exarei diz respeita as consultas parágrafo único outras consultas públicas opinativas também poderão ser convocadas durante a execução do objeto contratado sempre que assim impuseram interesse público. O primeiro conceito é que numa audiência pública há que se entender a importância da consulta e da forma opinativa no processo não sobre o contrato é no processo é a consulta sobre o que fazer o contrato especificamente ela é uma determinação e uma ela deve ser feita pelo poder executivo gestor esse é o primeiro ponto o segundo na própria lei de licitação deixa clara a possibilidade autorizada dando poderá convocar com antecedência as audiências públicas para o debate do processo. O deputado Luiz Paulo que fez um voto divergente na verdade apresentando outras emendas eu quero dizer o porquê não acolhi as emendas no meu voto na CCJ uma das emendas a modificativa 3 diz assim este é o nosso entendimento deputado olha o que diz o artigo 3º da emenda que foi o conflito do qual eu me eu expus há pouco artigo 3º na emenda proposta pelo deputado Luiz Paulo a consulta pública referida no inciso 2º do artigo 1º dessa lei é um procedimento em que a administração pública ou os seus delegatários submetem a população interessada ao debate o questionamento e a reflexão a deliberação sobre questão objetiva cuja apreciação seja indispensável para o prosseguimento da licitação ou da execução do contrato por deliberação do poder executivo o que quer dizer esta emenda é sem outras palavras que o que a audiência pública deliberar deliberar diz a emenda será indispensável para prosseguimento da licitação ou seja a licitação sequer pode andar se não houver a deliberação na audiência pública então foi esta a razão foi esta a razão não pode andar a licitação não pode andar então minha divergência foi aí o deputado disse Paulo a pouco a deliberação será do poder executivo não é o que diz a emenda está clara a emenda deliberação será feita objetiva submete a população interessada o questionamento e a reflexão da deliberação sobre questão objetiva cuja apreciação seja indispensável para o prosseguimento da licitação a outra emenda diz assim a quatro as audiências públicas previstas no inciso quatro do quinto do artigo primeiro terão o mesmo objeto rito e oportunidade descrito no artigo anterior sendo-lhes atribuído o caráter deliberativo por parte do poder executivo veja qual é a minha questão deputado valdeck quando uma audiência pública segundo a emenda proposta deliberar objetivamente e a licitação por conta dessa deliberação for cancelada ou impedida só teremos uma possibilidade a juizamento no para que o poder judiciário decida se vale se vale o prosseguimento da licitação pela deliberação da audiência pública ou se vale a deliberação do poder executivo digamos que um prefeito deputado Wellington tenha qualquer questão um problema ou ajuizando ou um processo ajuizados e esse processo da deliberação da licitação demora muito tempo para ser decidido como ficaremos como será a decisão qual é a deliberação que vai valer a atribuída na emenda proposta deputado constituição estadual no artigo 24 e como precede a nova lei de licitação 14.133 de 21 que diz que é importante e poderão ser convocadas audiências públicas para para determinados processos e nós colocamos isso na votação eu fiz questão de colocar no meu parecer que as consultas opinativas deverão respeitar a lei federal e poderão ter continuidade então a minha divergência é que ao final e ao cabo fica aqui um perigo iminente para o governo e para os prefeitos que ao final deverão submeter deveriam neste caso não submeterem audiência pública e essa deliberação poderia ser pelo próprio pela própria audiência pública ou aqueles que a organizaram podem dizer na justiça eu agora quero que esta a deliberação desta audiência pública impeça o encaminhamento da licitação o prosseguimento da licitação esse era o cuidado então nossa discussão foi técnica e a nossa discussão foi mantendo o que diz respeito à competência de uma audiência pública consultando a população ouvindo a população nos seus procedimentos ouvindo a população de forma opinativa e consultiva e dando respeitando o que diz a lei geral de licitação e o que diz a nova lei de licitação federal que ela sim dá embasamento para a legislação estadual obrigado não havendo quem queira discutir encerrada a discussão pela ordem presidente pela ordem a deputada a enfermeira presidente desculpe abordar agora eu estava tentando uma questão de ordem quando o senhor falou da inclusão na pauta só que a gente tem muita dificuldade aqui do lado de cá semana passada eu pedi dois PLs para incluir na pauta e não foi incluído essa semana eu também pedi dois PLs também não foi contemplado queria que você pudesse incluir um PL meu na pauta se o PL 3339 deputada manda para mim aqui por favor eu vou votar a inclusão ainda nessa extraordinária ok ok anuncio em regime de urgência em discussão o projeto de lei 4606 de 21 39 emendas eu já vi eu disse não havendo o que queira discutir isso era discussão o projeto recebeu 39 emendas e retorna as comissões mas em relação às emendas também já havia dito ok anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 4606 de 21 de autoria do deputado charles batista que dispõe sobre conceder isenção tributária na aquisição de veículos blindados pelos agentes de segurança pública do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de concessão justiça de transporte servidores públicos de segurança pública de assuntos de polícia de tributação de controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle presidência convida o deputado Márcio Bacheco para emitir parecer sobre o PL 4606 senhor presidente parecer pela constitucionalidade com emendas com a emenda senhor presidente Luiz tem 21 emendas não a emenda dele de qualquer forma vai sair de pauta eu quero só saber se eu concordo acho que vou concordar você vai provocar o Luiz Paulo de jeito nenhum pelo amor de Deus não vai eu vou dar o telefone da rezadeira para ele e eu aceito eu aceito essa rezadeira forte vou lá amanhã senhor presidente reza forte já vou lá amanhã vou lá amanhã e quero direito a garrafada quero direito a galho de arruda quero medir meus braços para ver se estou com espinhela caída quero em plástico sabiá tudo que eu tenho direito vamos lá senhor presidente a modificativa 1 fica o poder executivo autorizado a conceder isenção sobre circulação de mercadoria aos automóveis de passageiros quando adquiridos por agentes de segurança pública membros do poder judiciário e membros do ministério público do estado do Rio de Janeiro destinados a processo de aplicação de proteção balística IMP e a emenda 2 efetividade do projeto de lei estará condicionada a apresentação de estudo de impacto são as duas emendas eu estava preocupado senhor presidente estudo de impacto era com estudo de impacto porque é isenção o Atila Nunes vai dar uma assessoria para nós nessa área do estudo de impacto o deputado Atila Nunes não é tão eclético quanto a rezadeira do deputado Márcio Pacheco pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins senhor presidente eu voto favorável acompanhando o voto do futuro conselheiro da comissão de justiça pela comissão de serviços públicos deputado Rodrigo Amorim acompanha o parecer da CCJ pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputada delegada Marta Rocha salvo se o nosso coronel não estiver no plenário por favor deputada pague ser favorável pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo com assessoria de todos os santos senhor presidente com a extensão do blindado que a rezadeira do deputado Márcio Pacheco fez para o ministério público e o tribunal de justiça eu gostaria de saber como é que um inspetor de polícia vai comprar esse blindado com que salário porque daí a minha questão mas com a insegurança pública está reinando no nosso estado os poderes paralelos dominam 50% da cidade do Rio de Janeiro conforme dados revelados por diversas fontes eu tenho que votar favorável senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco parecer é favorável presidente pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 21 emendas e retorna às comissões há sobre a mesa pedido de prorrogação da presente sessão deputado Luiz Paulo pede a prorrogação por 30 minutos os senhores que aprovam a questão é aprovada anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária primeira discussão projeto de lei 4383 de 2018 de autoria da deputada Marta Rocha que institui o mecanismo de controle do patrimônio público do estado do Rio de Janeiro dispondo sobre as provisões de encargos trabalhistas a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviço de forma contínua no âmbito dos poderes dependendo de parecidos das comissões de comissão de justiça de trabalho de economia de comércio e de orçamento para a gente parecer pela comissão de comissão de justiça do deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente eu conversei há pouco com a deputada Marta Rocha e eu fiz uma solicitação primeiro o projeto da deputada Marta Rocha propõe um mecanismo de controle do patrimônio do estado que dispõe sobre as provisões de encargos trabalhistas a serem pagos às empresas contratadas em resumo o que pretende a deputada Marta Rocha de forma absolutamente correta é que ao serem contratadas as empresas pelo poder público estabeleçam de imediato uma reserva prevista no contrato digital para que ela possa respeitar os direitos trabalhistas após o término do contrato daquela empresa com o poder público fazendo um fundo especial do próprio um contingenciamento do recurso previsto pela própria empresa para que ela ao deixar de servir o poder público cumpra os seus deveres patronais e trabalhistas o primeiro projeto é fundamental e aqui não estou falando como líder do governo estou falando agora no compromisso que tem com o parlamentar na casa porque eu fui junto com a deputada Marta Rocha deputada de Enfermeira Regiane deputada de Valdeck fui testemunha de quando algumas OS que terminaram seus contratos com o Estado do Rio de Janeiro deixaram um calote imenso no repasse destes que eram direitos trabalhistas para os que prestaram o serviço isso é um erro grave empresas terceirizadas então eu quero dizer que a culpa neste caso não é do Estado não é do Estado é por isso que eu tenho muita tranquilidade em dizer isso porque quando o Estado propõe no edital a contratação dessas empresas está previsto no edital de contratação este fundo para o repasse e muitas delas não fazem porque são vergonhosamente de forma absurda elas fazem elas acabam dizendo que o Estado não cumpriu e acabam colocando a culpa em quem não tem culpa que é o trabalhador então o projeto deputada Marta Rocha tem razão eu só eu fiz um pedido a ela de que ela gentilmente entendeu que nós tivéssemos uma agenda na Secretaria de Fazenda e na Casa Civil com este tema e eu quero alongar não só ela porque o projeto precisa avançar mas aí falo como líder do governo presidente eu queria solicitar que o deputado da Marta Rocha retirasse de pauta eu já acionei a Casa Civil para uma reunião com a Casa Civil que nós pudéssemos avançar neste tema para dar de fato um regramento condições para que um projeto como esse avance sem veto sem compromisso quero que me comprometa em fazer uma agenda e se deputada Marta Rocha se concordar eu gostaria de fazer esse pedido nós avançássemos no diálogo com a Casa Civil Deputada Marta Rocha Presidente eu sempre digo ao deputado Márcio Pacheco que essa casa é feita pelo diálogo então eu não tenho problema nenhum de retirar nesse momento para que a gente construa uma saída agora é importante que essa saída venha logo porque embora assista a razão ao seu argumento que esse problema não é causado pelo Estado mas a gente percebe a impotência do Estado na defesa dos interesses do trabalhador e hoje quando boa parte das atividades envolvidas pela estrutura do Estado seja na saúde na educação ou na ciência e tecnologia perpassa pelas organizações sociais é fundamental que esse problema seja solucionado então contando deputado Valdeck se eu puder permitir contando aqui com o apoio com a solução construída no espaço de tempo razoável que atenda aos interesses dos trabalhadores e retiga o projeto obrigada presidente deputado deputado enfermeira Rejane deputado enfermeira eu queria trazer aqui presidente que eu apresentei em maio de 2018 até um pouco antes do PL desse PL que está sendo discutido aqui o PL da deputada Maracota um PL que trazia a mesma questão que era a gente garantir o depósito de um valor dessas empresas principalmente das organizações sociais para que a gente pudesse garantir em lei o pagamento de recebido de férias de rescisões trabalhistas eu já entendi enfermeira é porque está muito ruim o seu som eu já entendi eu vou colher os pareceres e vou remeter para a CCJ tá ok terminar de colher os pareceres e remeter a CCJ e lá eles definem entendido enfermeira como eu tenho feito sempre aqui tem uma questão projetos que o autor reclama que é igual eu remeto a CCJ e lá define tá bom ok comissão de trabalho deputada da Mônica Francisco o presente projeto possui enorme relevância social visando diminuir a condição de vulnerabilidade vivenciada pelos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados parabenizar a deputada Marta Rocha por essa sensibilidade que cotidianamente tem os seus direitos e garantias trabalhistas violados determinando mecanismos para garantir que o orçamento para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas pelas empresas terceirizadas para tanto determina a criação de uma conta corrente específica e bloqueada para que os valores devidos a título de encargos trabalhistas sejam depositados impedindo que seja movimentada para outras finalidades essa conta através desses mecanismos busca garantir o pagamento do 13º férias e FGTS só sendo considerado cumprido o contrato firmado com a administração pública quando todas as obrigações forem observadas apesar da notória relevância do projeto dessa proposição feita pela deputada Marta Rocha apresento uma emenda visando adequar a legislação trabalhista federal na qual propusemos a supressão do artigo 14 da proposição conforme disposto no artigo 507b da consolidação das leis trabalhistas o termo da quitação das obrigações trabalhistas é afirmado diretamente entre o empregador e o empregado confiando com a participação do sindicato da categoria mas não prevê qualquer hipótese de substituição do empregado pelo sindicato na quitação nessa medida proponho a emenda que referir e suposto meu parecer ao projeto de lei 4383 de 2018 é favorável com emenda pela comissão de economia deputado noel de carvalho deputado noel de carvalho deputado valdeque carneiro deputado andré ciliano até me dirige aqui a deputada Marta Rocha porque naquele momento eu estava discutindo com o deputado Marcio Pacheco deputado Marta Rocha uma questão relevante a partir do seu projeto mas era importante mesmo ouvi-la porque é um projeto muito sensível tendo em vista que busca enfrentar presidente um problema muito recorrente na administração pública quando a corda acaba rompendo do lado mais fraco que é o lado dos trabalhadores e das trabalhadoras o poder público contrata uma empresa para prestação de serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra em regime de dedicação exclusiva de mão de obra que é quando a empresa bota pessoal à disposição do poder público e depois esse contrato termina e a empresa não tem condições alega não ter condições de assumir os encargos trabalhistas desses trabalhadores e dessas trabalhadoras e muitas vezes começa a divulgar que não tem condições porque não recebeu o GEPAS não é verdade então o que a Marta nem sempre é verdade aliás então o que a deputada Marta Rocha propõe é que uma vez contratadas essas empresas para prestar esse tipo de serviço levando em conta inclusive a nova lei de licitações que modificou a 8666 que foi sancionada este ano inclusive em abril deste ano é prever uma glosa regular a cada repasse não é isso mesmo deputada Marta Rocha a cada repasse ao longo do contrato uma glosa específica em conta em conta específica que só poderá ser mexida pela empresa com autorização do poder público que só pode mexer se for para gastar com pagamento de encargos não pode ser para aumentar o patrimônio da empresa mudar a sede nada disso então projeto importante eu ofereci algumas emendas já conversei com a deputada Marta Rocha de qualquer maneira é um projeto muito importante muito sensível que busca enfrentar um problema muito recorrente e não apenas na área da saúde deputada Marta Rocha e deputada enfermeira Regiane na educação na FAETEC muito comuns os casos deputada Célia de Jordão de empresas contratadas prestaram serviço colocaram porteiros em escolas colocaram merendeiras em cozinhas enfim cozinheiras em cozinhas e depois fica esse pessoal todo sem receber os seus direitos e a pressão é muito grande e muitas vezes passam anos a fim sem recebê-los e às vezes nem os recebem portanto independentemente das emendas que apresentei no mérito o parecer da comissão de economia é favorável com cumprimentos da autora pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco senhor presidente eu queria apenas um detalhe importante quando os repasses são feitos deputado Valdeck falou sobre a glosa no repasse muitas vezes as empresas quando reclamam que não podem fazer a devolução deste material já receberam vários e vários repasses e na ausência de um ou que justifique a empresa dizer isso em todas em todos os editais isso está previsto todos os editais isso tem que estar previsto então eu vou fazer um amplo debate é lógico que se isso for um impacto enorme que aumente a contratação vamos eu acho que essa discussão tem que ser feita porque o trabalhador não pode ser punido então o meu parecer é favorável pela comissão de orçamento presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo que querer discutir em cerra da discussão o projeto recebeu 26 emendas e retornos às comissões mas antes porém vai direto para a CCJ para a questão de ordem levantada pela deputada enfermeira Regiane anuncio o projeto de lei 411 de 2019 de autoria deputada Eleomar Coelho que altera a lei 6084 de 22 de novembro de 2011 que institui o programa de prevenção e conscientização do assédio moral e violência no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de condição de justiça pela juridicidade de assunto da criança adolescente do idoso favorável de educação favorável de segurança pública assunto de polícia favorável relatores deputados Carlos Mink Fábio Silva Flávio Serafini e Alexandre Freitas dependendo de parecer a comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer deputado Márcio Pacheco Pacheco deputado Márcio Pacheco é constitucionalidade com emendas presidente não é pela comissão de orçamento só está pendendo do parecido ah perdão é favorável presidente ok parecer emitido em discussão não havendo que queira discutir se é da discussão o presidente de proposta recebeu 21 emendas e retorna às comissões projeto de lei 2895 de 20 de autoria deputado Rodrigo Amorim que altera a lei 5.645 de 2010 inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da conscientização ao combate da doença falsiforme e das outras providências dependendo de parecer das comissões de comissão de justiça de saúde de transporte de trabalho de economia e tributação tributação e orçamento permite parecer pela comissão de comissão de justiça deputado Márcio Pacheco terceiro e pela constitucionalidade com emendas presidente pela comissão de saúde deputada Marta Rocha parecer favorável pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins favorável com a CCJ senhor presidente continuo orando continuo rezando pedindo proteção para vossa excelência chegar o mais rápido possível executivo para mim ser feliz pela comissão de trabalho deputada Mônica Francisco favorável presidente pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro no mérito favorável da comissão de tributação deputado Luiz Paula senhor presidente sorrindo sorrindo CCJ deu parecer nesse projeto com emenda incluído a possibilidade de dar incentivo fiscal lá na falsiforme justíssimo mais impróprio eu na tributação eu voto favorável no mérito do projeto original ok pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco parecer favorável presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que quer discutir encerrado a discussão o presidente de proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões projeto de lei 3448 de 2020 retirado de pauta a pedido do autor projeto de lei 4302 de 21 de autor deputado Marcos Vinicius que cria o conselho superior da loter de loteria do estado do Rio de Janeiro e das outras providências dependendo de pareceres das comissões de concessão de justiça esporte e lazer de assuntos municipais de desenvolvimento regional e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle e da mesa diretora para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Márcio Pacheco saiu o pedido do autor retirado de pauta parecer e pela constitucionalidade com emendas presidente pela comissão de esporte lazer deputado Ronaldo Anquieta Ronaldo Anquieta deputado Elton José parecia favorável presidente pela comissão pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior favorável senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Luiz Paulo Luiz Paulo Loteria do estado Rio de Janeiro senhor presidente no mérito favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 15 emendas e retorna as comissões presidência antes de encerrar presente sessão há sobre a mesa requerimento de inclusão em pauta requer inclusão na áudio do dia do projeto de lei 4250 de 18 deputada Marta Rocha os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2115 de 16 deputada Marta Rocha os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados há sobre a mesa requerimentos de autoria do deputado Márcio Gualberto que requer a inclusão as inclusões a seguir projeto de lei 3471 de 2020 projeto de lei 3554 de 2021 projeto de lei 3555 de 21 projeto de lei 3556 de 21 deputado Márcio os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada nada mais a tratar na ordem do dia a presidência encerra a presente sessão e passa ao expediente final primeiro orador escrito expediente final deputado Luiz Paulo o 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 Sra. Presidente, eu queria fazer uma pergunta ao presidente antes dele, rapidinho. O senhor conhece a lista dos imóveis que o ministro Paulo Guedes quer vender? O senhor conhece? Eu também não. Que lista mais masteriosa? Que governo transparente é esse? A informação, deputado Luiz, é que ela é pública, porque inclusive constava preço mínimo no Palácio Capanema. E a informação que me chegou é que o preço mínimo é de 30 milhões de reais. Pois é, mas ela sendo pública, a mídia não tem. Eu não consigo ninguém que me dê essa lista. A minha assessoria teve acesso, sim. Mas eu vou... Se o senhor tiver, por favor. Por favor. Ok. Agradeço, presidente. Bom, porque se a União, leia-se, governo Bolsonaro, Paulo Guedes, que devem vender 100 imóveis, evidentemente que esses imóveis têm que estar listados, terem que ter sido avaliados, publicizados, e depois se marcar a data da Asta Pública. A Asta Pública é sinônimo de leilão. Imagino que seja esse o caminhamento. Como eu não vi essa lista, todo mundo fala da lista, diz que alguns imóveis que lá estão, era necessário que a gente conhecesse a lista inteira. Porque, seguramente, deve ter outras barbaridades como o que veio ocorrer em relação ao Palácio Capanema. Então, daí a pergunta que fiz. Se alguém achar essa lista, eu tenho curiosidade de tê-la. Curiosidade de tê-la. Para que a gente comece a se movimentar, volto a dizer, em relação a possíveis outras barbaridades que lá existirão. Porque desta dupla, Bolsonaro-Paulo Guedes, eu só posso esperar, em matéria de alimação de bem público, que continue o desmonte à cultura brasileira. Nada conta, senhora presidente, que se queira vender imóveis inservíveis para capitalizar e para que a própria iniciativa privada faça bom uso, mas não os imóveis de serventia pública, principalmente àqueles que fazem parte da nossa cultura, do nosso patrimônio, como foi o caso, e é o caso, do Palácio Capanema. Dito isso, senhora presidente, queria aqui continuar. senhora veja que o governo Bolsonaro a cada dia lança um tema para pautar a mídia e pautar a todos nós. Ontem, o ministro da Saúde veio a público numa preleção insinuar a desnecessidade do uso da máscara. É como o ministro estivesse dizendo, o inteligente sou eu, os senhores que estão com máscara, como eu, que uso duas, são todos imbecis. Talvez a recíproca é que seja verdadeira. Porque nós estamos fazendo aquilo que a ciência manda. Usar máscara, porque o grande veículo de transmissão da COVID são os aerosóis. são aquilo que a gente expele do nariz e da boca e de forma invisível se propaga pelo ar. E, evidentemente, a segunda medida é não aglomerar e o distanciamento. Evidentemente. e a terceira é procurar ambientes arejados. Aqui não é arejado, mas pelo menos tem um pé direito bastante auspicioso. Bastante auspicioso. e o ar-condicionado seguramente me asseverou aqui o diretor-geral que faz essa renovação de ar. Dito isso, os temas provocativos acabaram, não. Ontem, o presidente supremo se reuniu com o presidente do Senado, com o novo chefe lá da Casa Civil, deputado, não sei se é deputado ou senador, acho que é deputado, Ciro Nogueira, para estabelecer um respeito entre as instituições republicanas. E o presidente da República, numa andança pelo norte do nosso país, voltou a dizer que quer caçar dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando ele, presidente da República, só na Câmara, tem mais de 100 pedidos de cassação. Vamos ver quando eu sair daqui qual é a nova provocação que ele fez para pautar a mídia. E esse movimento é articulado, não é um movimento feito aleatoriamente. Porque, enquanto ele pauta a mídia, pauta os políticos, fica o do antagonismo. Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula. E, evidentemente, e, evidentemente, quando você polariza, você tira do jogo político-eleitoral futuros candidatos à presidência da República, ou tenta tirar aqueles que já o são, como o caso do candidato Ciro Gomes, do PDT. Então, está tudo muito articulado. Não é aleatório. Não é aleatório. E a gente tem que prestar atenção nisso. Porque o povo brasileiro, sem exceção, é maior que dois polos. É maior que dois polos. E, é claro, se perguntar a uma parcela majoritária da população brasileira, acredito que mais de 70% da população votante do nosso país, mais de 70% da população votante, se ela quer votar contra o Estado Democrático de Direito, se ela quer votar contra as instituições republicanas, se ela quer votar contra a República, essas mais de 70% da população, que eu acredito que chegue até 80%, vai dizer que não. Quer votar a favor da democracia, a favor do Estado Democrático de Direito, a favor da República. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Mas, este 20%, que ainda descortina em Bolsonaro uma saída, pode aumentar, deputado Eliomar. Pode aumentar. porque se a gente vê a distribuição do voto por faixa de renda, na faixa de renda de 3 a 5 salários mínimos, o presidente está bem situado. E, com as benesses que ele quer agora fazer, ele pretende conquistar a camada de 1 a 3 salários mínimos. E ainda há muito tempo pela frente. Então, a gente tem que ficar atento e tentar jogar o jogo da sociedade, e não o jogo que interessa ao presidente da República. porque, em primeiro lugar, e nós que já, como dizia Leonel Moura, Brizola, que a senhora é muito jovem, não chegou a conhecer, ele dizia assim, nós que viemos de longe já assistimos o que é um golpe, o que é uma ditadura militar. nós não queremos mais isso para o nosso país, de forma alguma. Então, a questão central hoje é preservar o Estado democrático de direito. Eu diria para a Vossa Excelência, deputada Tcherajul, e isso não vai acontecer, vou dar só como exemplo, fosse a senhora candidata à presidência da República, e a senhora não merece nesse momento da sua vida uma tortura dessa dimensão, contra o Bolsonaro, eu já estava aqui fazendo declaração de voto a favor de Vossa Excelência. Se fosse o deputado Eleomar, ele não precisava nem pedir. por que eu estou dando esses exemplos aqui, trazendo aqui para dentro. Porque esse é o voto contra aquele que abomina o Estado democrático do direito, aquele que alicerça o preconceito no nosso país, de todas as matizes, é aquele que dá primazia ao machismo, aquele que defende o misógino, já que teve um projeto hoje em pauta, privilegia o misógino, aquele que inibe o representante, presidente de Portugal, contando piadas sexuais de mau gosto, é aquele que pega uma criança no colo, tira a máscara e beija, é aquele que se aglomera sem máscara para dizer que está desafiando a ciência, é aquele que recentemente chegou a falar o absurdo de dizer que quem estava tomando Coronavac estava morrendo, quando é exatamente ao contrário, quem está tomando vacina, seja ela qual for, está sobrevivendo, está resistindo mais, apesar da vacina não ser uma prevenção que não falhe. então, é esse presidente da república que defende todas essas questões que a gente hoje tem que, sabe, estar unido para derrotá-lo, quer seja na opinião pública, sem usar fake news, na opinião pública, pública, e que saia o ano que vem nas urnas, porque aquele congresso nacional, principalmente a Câmara Federal, dominada pelo centrão, não vai pautar o impeachment do presidente, não vai. O centrão só larga o osso quando o osso não tiver mais nem um fio de caldo no tutano. O deputado Eleormar sabe o que é o tutano, um fio de caldo no tutano. Quando não tiver mais esse fio de caldo, aí o central larga o osso. Mas como Bolsonaro ainda tem gordura, gorduras orçamentárias, gorduras de cargos comissionados, as mesmas gorduras que são usadas aqui no governo Cláudio Castro, que fatiou, fatiou todo o seu secretariado, que criou novas secretarias, enquanto tivesse as gorduras, os centrões da vida sugam. Quando acabassem as gorduras, abandonam o osso de lado. Mas esse tempo ainda não chegou. Mas há de chegar, senhora presidente. Muito obrigado. Próximo orador escrito é o nobre deputado Elíomar Coelho. Você dispõe de 10 minutos no tempo regimental. nobre deputada Tia Ju, que preside os trabalhos do expediente final da sessão do dia de hoje. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, servidores, imprensa, aqueles que nos assistem pela TV Alegre, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu hoje gostaria de falar aos meus pares desta casa sobre a audiência pública que aconteceu no dia de hoje da comissão de tributação presidida pelo nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha com muita competência, como sempre, e que foi uma boa audiência porque ela tratou do tema dívida ativa. Interessante que desde que eu cheguei aqui, o nosso mandato sempre se debruçou em cima dessa questão, desse tema, buscando conhecer e tentar entender como que funcionava essa questão da dívida ativa. Isto por quê? Porque esta casa estava tratando com certa constância exatamente de matérias relacionadas com benefícios fiscais que eram dados, entregues para grandes empresas do Estado do Rio de Janeiro. A justificativa era que o benefício fiscal ele valia a pena porque haveria por conta do benefício fiscal um retorno para o Estado através de quem recebesse o benefício fiscal crescer como empresa portanto economicamente através do pagamento de tributos terminava retornando aos cofres do Tesouro do Estado mais do que aquilo que tinha recebido como benefício fiscal. O que na prática a gente não pôde de forma alguma encontrar isto como verdade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quer dizer, a dívida fiscal atualmente está em cerca de 188 bilhões de reais. É muito dinheiro. Imagina 10% disto daqui. 188 10% é 18, não é? Não precisa de forma alguma de estarmos recorrendo a regime de fiscalização fiscal. Não precisava de forma alguma a gente está entregando a preço de banana a nossa CEDAI. Não precisava de forma alguma o Estado do Rio de Janeiro viver a situação econômica que vive atualmente. Então isto se dá único e exclusivamente. Veja bem, esta dívida ativa, se ela é a previsão do governo do Estado é de cobrar 0,5%. Isso é um verdadeiro absurdo. 0,5%. Onde no próprio, na própria tabela apresentada pela representação do Executivo presente, quer dizer, mostrava que, digamos, uma previsão de recebimento baixa, correspondia a 5%, a 10%. E aí vai, na medida que baixa, média, então, a dificuldade é maior a previsão de você obter os créditos por conta exatamente daquilo que é devido em função da dívida ativa. Então, se nós nos empenharmos, se o governo se empenha de fato para valer com a legitimidade e autoridade de um governo que tem o apoio da população, com certeza isto é colocado em prática e o Estado começa a se recuperar da situação econômica em que vive. Nobre deputado Tiaju, porque nós estamos vivendo o tempo todo neste plenário os nossos pares, outros, dizerem que o problema do Estado do Rio de Janeiro não é de despesa e sim de receita. E aí eu alertava, eu alertava não, eu simplesmente chamava a atenção diante daquilo que estava sendo apresentado como possibilidade de fazer a receita com o recebimento daquilo que é devido das empresas que estão inscritas na dívida ativa com um percentual de 10% encontra-se a salvação exatamente econômica financeira do Estado do Rio de Janeiro. Ora seja, o Estado, o governo do Estado do Rio de Janeiro, ele tem nas suas mãos todas as condições exatamente para imprimir uma ação política no sentido de receber parte daquilo que é dívida ativa e salvar o Estado do Rio de Janeiro da situação, da triste situação econômica em que ela se encontra. De maneira que a audiência pública de hoje, ela foi muito esclarecedora. É uma pena que aquilo dali, aquela audiência pública era para ter sido assistido pelos 70 deputados nesta casa. Exatamente para começarem a entender o que quando o governador do Estado atual começa a administração do governo, a administração do governo do Estado do Rio de Janeiro para encontrar lugares de colocação dos seus aliados, dos seus apadrinhados, mas sem critério, apenas visando um sucesso eleitoral que possa vir a acontecer, quer dizer, a gente vê que a este governo falece as condições morais, as condições políticas exatamente para sentar na mesa e dizer vamos dar um basta. Para se ter noção, uma das empresas que mais deve ao Estado do Rio de Janeiro é a Petrobras. E o governo do Estado alega que não consegue receber o dinheiro, os recursos que lhe são devidos pela empresa Petrobras, porque isso aí está em uma pendega judicial. a pedega judicial ela existe exatamente por conta de um desacerto que deva ser substituído por um acerto entre o executivo, entre o judiciário, no entendimento de obter uma celeridade até impedir um pouco essas recorrências que é um atrás da outra, é uma verdadeira ampulhação, destravar a isto e fazer com que aquilo que é devido ao Estado do Rio de Janeiro em termos de recursos que venha realmente para os cofres do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro. É isto daí, mas para isso daí é preciso que o governo do Estado tenha isto que eu estou falando, tenha legitimidade política, tenha a moral política para sentar e dizer como que a banda deve tocar. É isto daí. Sem estes atributos, então, ficará cada vez mais difícil, cada vez mais difícil ficará para o Estado do Rio de Janeiro entrar exatamente na rota da sua recuperação, porque esse regime de recuperação fiscal que está sendo proposto aí, nada mais, nada menos é do que o garrote em torno do pescoço do Estado do Rio de Janeiro cada vez mais sendo apertado e se nós não tivermos corre o risco de matar esse Estado exatamente pela asfixia. Então, eu acho que nós devemos nos desbuxar como membros, como parlamentares, como deputadas e deputadas do Estado do Rio de Janeiro em cima desta questão e começar a dizer que o governo tem que adotar uma postura diferente desta que aí está e deve fazer a administração do Estado do Rio de Janeiro de acordo com as necessidades deste Estado para ele superar suas dificuldades, avançar, dar a volta por cima e começar a crescer de novo e ser o Estado do Rio de Janeiro que todos nós queremos e desejamos. Eram essas considerações, nobre deputada Tia Ju, que eu gostaria de fazer no dia de hoje. Muito obrigado. Nobre deputada Elionmar Coelho, não pude participar desse debate maravilhoso da audiência pública hoje porque tinha uma reunião de comissão da CPI de crianças desaparecidas no mesmo horário, mas depois eu vou assistir. Acredito que vai ser transmitido, foi gravado, não sei se foi ao vivo, mas a gente vai conseguir depois acessar que é de suma importância esse debate. Próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. deputada Tia Ju, que preside este expediente final, deputadas e deputados ainda participando deste final da sessão plenária de hoje, 19 de agosto de 2021, deputado Eleomar Coelho que me antecedeu no uso da palavra aqui na tribuna, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, colegas de trabalho aqui do parlamento, imprensa, que faz a cobertura das nossas sessões plenárias. Primeiro, compartilho uma pitada de emoção, hoje, 19 de agosto, é um dia que lembro do meu falecido irmão que morreu jovem, mais velho que eu, morreu jovem, e é sempre momento de lembrar, não com tristeza, mas com alegria das coisas boas, dos momentos bons, das experiências positivas que compartilhamos, havia uma diferença muito grande de idade entre nós, mas ainda assim tem na sua figura uma referência de carinho, de amor, enfim, meu querido irmão de nome Iremar, nome oriundo da fusão, da junção do nome do meu pai e da minha mãe, muito comum isso no Nordeste, em certos momentos, o deputado Tia Ju sabe disso, minha mãe era Irene, meu pai Valdemar, portanto, meu irmão mais velho se chamava Iremar. Deputado Tia Ju, eu tenho feito regularmente, aos domingos, e de vez em quando eu falei aqui no plenário, queria primeiro começar divulgando, receber a agradável visita na sexta-feira passada de uma pessoa por quem tenho grande admiração, que é o procurador da República, Júlio José Araújo Júnior, procurador muito atuante, atuou no Amazonas, atuou aqui no Rio de Janeiro em Volta Redonda, por muito tempo na Baixada Fluminense, São João de Meriti, agora está aqui na capital, e ele é um estudioso também, especialista em direito público, e muito preocupado com os povos tradicionais, muito preocupado com a relação do Ministério Público com os movimentos sociais, ele é um caso, inclusive, acho que raro, de um juiz, deputado Leomar, que preferiu a carreira no Ministério Público, ele era juiz de direito, e acabou preferindo assumir a vaga no concurso que tinha feito para o Ministério Público Federal, já tinha sido servidor do MPF, já tinha sido da Advocacia Geral da União, Juiz Federal, e agora, já há algum tempo, do Ministério Público Federal, portanto, esse livro intitulado Ministério Público e Movimentos Sociais, Encontros e Desencontros, da editora Processo, em que ele trata da relação do MP com os movimentos sociais, as aproximações e as dissonâncias, e também da questão dos direitos territoriais indígenas, e também das transformações sociais no Estado do Amazonas, e como que elas foram acompanhadas pelo que ele chama de MPF nas comunidades. Então, saúdo aqui o Júlio José Araújo Júnior, Procurador da República, atualmente exercendo a função no MPF, eu cito aqui, acumula a função de Procurador Regional de Direitos do Cidadão Adjunto no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Feita essa nota e esse registro, eu agradeço muito também ao Procurador, porque tem ajudado a Assembleia Legislativa em pautas relacionadas ao deputado Tiaju, a intolerância religiosa, ele esteve conosco na nossa CPI, ele foi um dos expositores, eu tinha sugerido o nome dele, não sei se Vossa Excelência se lembra dessa sessão, então, tem estado em contato conosco, tem estado em contato conosco quando a gente, eu e o André Ciliano avançamos na pauta para escrever o nome de João Cândido no livro de heróis do Rio de Janeiro, depois garantiu o legado de João Cândido como conteúdo nas escolas de educação básica do Rio de Janeiro, já que João Cândido, como nós sabemos aqui, embora fosse gaúcho de nascimento, viveu e morreu em São João de Militi, no estado do Rio de Janeiro, por isso, a relação do Procurador com a memória de João Cândido, enfim, muita luta, muito compromisso do Procurador Júlio José Raújo Júnior com essas pautas. Segundo, segunda nota que quero fazer aqui tem a ver com a reunião de que participei hoje na Secretaria de Obras e Infraestrutura, hoje, sob a titularidade do nosso colega deputado licenciado Maxi Lemos, e eu estive lá hoje e também estava lá a deputada Zeidã, que preside a Comissão de Habitação, dando sequência, dando sequência as tratativas sobre ocupações, ocupações e sobre a luta por moradia no estado do Rio de Janeiro. Na reunião de hoje, o objeto específico foi a ocupação Novo Horizonte, em Campos dos Goitacados, é a ocupação que remonta ao mês de abril deste ano, é um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, financiado pela Caixa Econômica Federal, 762 casas, há uma ocupação de grande monta, são mais de 2 mil pessoas ali, e nós estamos buscando encontrar alternativas de curto e médio prazo. Outros mandatos têm acompanhado essa pauta, ressalto o mandato da deputada Dani Monteiro, do deputado Flávio Serafini, o nosso também tem desde o início acompanhado, estive lá na ocupação, sábado estarei lá no festival, haverá um festival cultural, ecumênico, enfim, que a ocupação fará, e estive com o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, pensando alternativas, e o deputado André Siciliano, que eu abordei sobre o tema, de imediato, colocou a LERJ à disposição para ajudar a sentar em torno da mesma mesa de negociação e ajudar a custear, dependendo dos valores, dependendo dos números exatos, durante algum tempo, o aluguel social para que essas famílias desocupem a ocupação do Novo Horizonte, enquanto suas casas estão sendo construídas, enfim, e hoje foi dado mais um passo, hoje foi dado mais um passo, o secretário Maxi Lemos marcou com o prefeito Vladimir Garotinho na próxima segunda-feira, às 11 horas, que é preciso, antes de mais nada, saber também qual é a capacidade da Prefeitura de Campos para participar das negociações. Vai entrar com o que, exatamente? Vai entrar com alguma área específica que poderá acolher construções de novas casas populares? O prefeito havia me falado que há dois empreendimentos habitacionais de interesse social da Prefeitura de Campos, que começaram há quatro anos e foram interrompidos, um na localidade de Donana, outro em Ururaí, salvo engano, e esses empreendimentos poderão ser retomados, enfim, é preciso fazer a tratativa entre as partes para saber como as coisas vão ficar, qual é a melhor solução, qual é o melhor encaminhamento, e, sobretudo, a partir daí, ver os números. A primeira coisa, deputado Tia Jú, sempre é isso, é fazer o levantamento preciso das famílias que estão ali, o quantitativo, porque os números nem sempre são precisos, aí tem várias partes envolvidas, a Prefeitura tem um número, a Secretaria de Estado pode ter um outro número, a Defensoria da União que está ajudando muito pode ter um outro número, enfim, então apurar, fazer o levantamento preciso de quantas famílias estão ali e, dentre as famílias que estão ali, quais que se enquadram nos requisitos para receber aluguel social. A Vossa Excelência conhece essa pauta, infelizmente, nem todas as famílias preenchem os requisitos que a lei estipula para receber o aluguel social, então fazer esse levantamento preciso e, ao mesmo tempo, já definir o horizonte para a construção das casas, porque também não dá mais e as famílias também não querem receber aluguel social para desocupar e depois não tem casa nenhuma, e aí daqui a seis meses, daqui a um ano é o problema redobrado. Então hoje foi uma parte importante da reunião, desse processo de negociação, quero dizer, a presença dos movimentos sociais, a presença do coletivo que representa a ocupação do Novo Horizonte, saúdo em nome desse coletivo, a Graciele, e a Graciete, e a Rafaela, advogada, jovem advogada, brilhante, que participa do núcleo jurídico da Defensoria da União, demos um passo, demos um passo, e foi uma reunião importante que fizemos hoje, deputado Azeidan, que preside a Comissão de Habitação, e o nosso mandato é membro da Comissão de Direitos Humanos e vem acompanhando a ocupação desde o início, o problema da moradia grave no Rio de Janeiro, tem que ter resposta, temos um Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, cuja dotação orçamentária para 2021 é de cerca de 230 milhões de reais, com os recursos vinculados ao FECP, 5% do FECP, então é preciso se organizar, sentar, dialogar, mas dar respostas de curto prazo, que é o aluguel social, até porque as famílias não podem ficar naquelas casas, porque aquelas casas já foram designadas para os beneficiários, já há beneficiários contemplados no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Enfim, encontrar as alternativas e o diálogo vai, e a persistência e a organização do movimento social de luta por moradia vai nos ajudar. Outro aspecto que eu queria destacar aqui, deputado Tia Júlio, hoje, e sobre a presidência de Vossa Excelência, eu fico mais confortável para abordar o tema, porque também é um tema da sua pauta de luta, hoje, dia 19 de agosto, é dia nacional de luta, dia nacional de luta da população em situação de rua, deputado Tia Júlio. Dia 19 de agosto, e por que 19 de agosto? Porque 19 de agosto é uma data que remonta ao trágico episódio em São Paulo, na Sé, aquela chacina, aquele massacre de pessoas em situação de rua em 19 de agosto de 2004. Desde então, essa data foi elevada à condição de dia nacional de luta da população de rua. Participei hoje de uma importante e linda, simbólica audiência pública, promovida pelo vereador Reimão na Câmara Municipal do Rio. Cerca de 400 pessoas participando, estudantes, especialistas, pessoas que vivem em situação de rua e que se organizam e que se expressaram por esses movimentos. Uma audiência pública da Comissão Especial da População em Situação de Rua da Câmara Municipal, que o vereador Reimão preside, organizada em conjunto com o Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e com a Universidade de Dundee, na Escócia, que também ajudava a participar, ajudava a construir a audiência. E, além de vários núcleos, vários polos de crais e creias que estavam representados também na audiência, portanto, eu quero aqui ressaltar essa data, quero aqui ressaltar que ela simboliza, que a população em situação de rua simboliza, ou sintetiza, reúne vários exemplos de violações de direitos. São pessoas que têm tido vários direitos violados ao longo de suas trajetórias. Direito à moradia é o mais importante nesse caso, mas vários outros direitos que lhes são negados. E no Rio de Janeiro, onde nós tratamos, por exemplo, aqui na Assembleia, inclusive, tratamos com ênfase do enfrentamento à tuberculose, já que o Estado do Rio de Janeiro lidera esse ranking vergonhoso ao lado do Estado do Amazonas, dos principais indicadores de tuberculose do Brasil, eu quero lembrar que a população em situação de rua está superfragilizada e pode se tornar um vetor, inclusive, de transmissão, de contágio, de incidência e reincidência da doença pelas próprias condições insalubres em que vivem. Portanto, fazer o registro desta data e lembrar com agradecimento à deputada Tânia Rodrigues, que não está conosco nesta legislatura a mais, mas é uma deputada que passou aqui por vários mandatos e que tinha tomado a iniciativa de construir um projeto que instituiu uma política pública para a população em situação de rua e eu me associei ao projeto, aprovamos essa lei, vários outros deputados, deputadas, inclusive, subscreveram, Vossa Excelência é coautora, então quero fazer menção do projeto meu e da deputada Tânia Rodrigues, mas lembrar com gratidão e agradecimento à deputada Tânia por essa iniciativa que institui uma política no Estado com diretrizes, com conceitos, com critérios e com princípios. Por último, eu quero, deputado Tia João, ainda no meu tempo, mencionar dois assuntos, mas muito sucintamente. Primeiro, fazer ecoar aqui a importante audiência pública que nós fizemos na terça-feira pela Comissão de Ciência e Tecnologia em parceria com o Fórum de Desenvolvimento Estratégico da LERJ, saúdo aqui a Geisa Rocha e a equipe, sobre a pauta da inovação no Estado do Rio de Janeiro, em torno de um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Gustavo Tutuca, 278, de 2019, do qual agora eu sou coautor também, e a mensagem que o próprio Poder Executivo mandou para casa sobre esse tema, mas é posterior ao projeto do Tutuca. e é muito importante pensar as interfaces entre ciência, tecnologia e inovação, que a inovação é a transformação da ciência e da tecnologia produzidas nos institutos de pesquisa e nas universidades em patentes, em engenhos, em bens, enfim, é a transformação da ciência e da tecnologia nas plantas industriais, modernizando os processos de industrialização, modernizando os processos de produção de bens, de consumo, enfim, então queria ressaltar o caráter estratégico dessa pauta para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, sobretudo, sobretudo em um Estado, deputado Filipe Pubel, deputado Salema, do Estado do Rio de Janeiro, que tem o maior acervo, sem exagero, o maior acervo de instituições universitárias e de pesquisa de todo o Brasil, estaduais, federais, enfim, então, institutos de várias áreas do conhecimento, não é possível que a gente não aproveite essa grande vantagem competitiva, este trunfo, este ativo, que é a inteligência instalada no Estado, então, foi um debate muito importante que vai certamente redundar, já conversei com o deputado Márcio Pacheco, para produzirmos um bom substitutivo sobre esse projeto, juntando a proposta originalmente do Tutuca, juntando várias contribuições da audiência, eu quero aqui citar rapidamente a participação do Gesil Amarante pelo Fortec, a participação do Celso Panceira, que foi deputado federal e foi ministro da Ciência e Tecnologia, que trouxeram muitas contribuições relevantes, além dos debates que ali se travaram, então, a nossa expectativa é que a CCJ, dialogando com a nossa comissão, possa produzir um bom substitutivo e trazer a matéria para a discussão. Isso me faz lembrar, e aí concluo, o desafio que nós temos em relação ao ESO. A ESO está desesperada, a ESO está desesperada, fundada há pouco menos de 20 anos, em curto espaço de tempo, obteve resultados acadêmicos de grande monta, de grande monta, cursos de pós-graduação, pesquisas de alto nível, entretanto, precisa do seu campus, mas eu quero aqui repetir, nisso, a LERJ já está atuando, a LERJ já está atuando diretamente para viabilizar o novo campus da UESO, mas precisa que o Estado garanta o plano de cargos, carreira e salários para os professores da UESO, para os servidores técnicos da UESO, que não são técnicos administrativos, eles só têm técnicos laboratoriais, têm que ter carreira, é inaceitável que até hoje os professores da UESO não tenham carreira garantida, deputada Tiaju, todos entram com o doutorado e ficam naquele mesmo patamar até se aposentar, a UERJ tem plano de cargos, a UEMF tem plano de cargos, então os professores podem ter, ao longo de uma trajetória, como os policiais têm, como outros profissionais de outras áreas têm, ter uma carreira para se organizar, para se planejar, para se desafiar, então é muito importante que a gente tenha, eu faço aqui um apelo ao governador, a Zona Oeste não pode perder a sua universidade, Campo Grande é um bairro ultra populoso, a Zona Oeste é uma das maiores concentrações de recolhimento de ICMS de todo o Estado do Rio de Janeiro, ali tem um polo muito importante industrial, tem o Porto de Itaguaí, a gente não pode perder a UESO como universidade estadual, temos que consolidá-la e fortalecê-la, então faço aqui um apelo ao governador Cláudio Castro, à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós precisamos dar uma resposta agora para a UESO seja em relação ao campus e nisso o deputado André Ciliano tem sido um grande parceiro, mas também temos que dar uma resposta para o plano de carros, carreiras e salários, é inaceitável que isso continue assim. Muito obrigado, Tia Ju. Próximo orador escrito é o novo deputado Filipe Pobel, V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV ALEJ. Presidente, na sessão de ontem eu trouxe a essa casa e falei sobre a Operação Simonia. Operação essa que prendeu o até então representante do governo do Estado, secretário de administração penitenciária, Sr. Rafael Montenegro. E juntamente com ele, mais dois representantes do governo do Estado do Rio de Janeiro, os subsecretários Welton Nunes e Sandro Farias. Acusados, presidente, de negociarem acordos com os chefes do Comando Vermelho em troca de influência sobre os locais de domínio dessa facção e outras atividades e vantagens ilícitas. me remete ao passado essa troca de influência sobre os locais de domínio do Comando Vermelho. Me lembro que na ocasião Marcinho VP em seu livro e na delação falou que conversou e apoiou o bandido do ex-governador Sérgio Cabral. e nós estamos vendo a mesma novela acontecer no governo do Estado do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro. Uma vergonha para os cariocas, para os fluminenses desse amado Estado. Onde já se viu quem foi nomeado para representar a população de bem, representar os policiais penais, sendo secretário de administração penitenciária, falar em nome do governo do Estado, conversar e negociar com vagabundo traficante de alta precurisidade, presidente. E hoje, mais um episódio dessa vergonha para o Rio de Janeiro. Mais um episódio dessa vergonha para o Rio de Janeiro, presidente. A construção irregular dentro de um presídio de hotel para preso fazer sexo. é um absurdo. É um absurdo. E eu peguei aqui a fala de um dos denunciantes que são funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária que não compactou e não concordam com essa sacanagem que diz o seguinte, o que os caras fizeram, pegaram esse dinheiro do fundo penitenciário, 120 mil, gastaram aí uns 20 mil no máximo, mas pegaram sem engenheiro, sem planta, sem notificar a Secretaria de Obras da Prefeitura, quer dizer, é um puxadinho do sistema penitenciário com o dinheiro do fundo penitenciário e a obra quem fez foram os próprios presos. Qual a finalidade dessa obra? Quartos de hotel para preso fazer sexo, afirmou um servidor. Onde já se viu preso ter o direito a sexo, visita íntima, que eles se comam na cadeia, se comam na cadeia, mas é um absurdo e mais um escândalo praticado pelo Rafael Montenegro, representante do governo do Estado, até então secretário de administração penitenciária, presidente. A força do secretário, até então Rafael Montenegro, era tão grande, tão grande, que ele conseguia sobrepor as decisões da VEP e uma dessas decisões que ele sobrepôs deputado coronel Salema foi a transferência que foi trocado, trocou, ele conseguiu transferir, trocar o traficante Maitor de uma unidade penitenciária sem anuência dos juízes da vara. Para você ver a força do até então secretário de administração penitenciária, Rafael Montenegro, representante do atual governo do Estado. O atual governo do Estado. Como eu disse ontem, presidente, eu quero não acreditar, eu quero não acreditar da anuência do governador Cláudio Castro nessa situação. Quero não acreditar. É uma vergonha para o governo do Estado já no baixo dos recentes escândalos de corrupções que acontecem e vêm acontecendo no governo do Estado, mas essa negociando com o traficante. Vamos esperar a conclusão da Polícia Federal, a delação do Rafael Montenegro e uma pergunta que vai ficar no ar. Será, Coronel Salema, será, presidente, que vai ter o abraço dos afogados? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. mudando de assunto, presidente, em 9 de abril protocolei junto ao comandante-geral da Polícia Militar um ofício requerendo a cópia de todos os contratos celebrados nos anos de 2019, 2020 e 2021 envolvendo o HCPM, o HPM-NIT e a Policlínica de Campos. Recebo em minhas redes sociais e no meu gabinete diversas reclamações dos usuários que são os policiais militares, que são os seus dependentes das péssimas condições e condições precárias dessas unidades de saúde. Essas unidades de saúde elas são mantidas pelo FUSPOM, pelo Fundo de Saúde da Polícia Militar. Eu acho que nós precisamos, acho não, mas eu tenho a certeza que precisamos quebrar essa caixa preta. Presidente, em 2019, o FUSPOM arrecadou 216 milhões de reais. Em 2020, 191 milhões de reais. E até março desse ano, já arrecadou 47 milhões de reais. Dinheiro não falta para manter essas unidades de saúde com qualidade para os seus agentes, atendendo quem vai para a rua salvar vidas nesse momento difícil que quem procura uma unidade médica está precisando, não está ali passeando e infelizmente não encontra, não encontra um atendimento decente. Eu escuto relato dia e outurnamente dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro que são dependentes dessas unidades que eu citei e que não tem um atendimento decente. falta médico, falta remédio, falta equipamentos e para onde está indo esse dinheiro? Eu queria fazer uma pergunta aqui ao comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Figueiredo, porque uma coisa que me deixou meio intrigado, presidente, nós temos uma regração em 2019 de 215 milhões, despesas pagas 76 milhões, mas os restos a pagar, restos a pagar, presidente, a mesma prática do ex-governador Whitson, restos a pagar de 2019 14 milhões e 702 mil reais. Quando nós vamos para 2020, nós temos restos a pagar de 17 milhões, 17, quase 18 milhões de reais, mais do que 2019, com arrecadação de 191 milhões e até março desse ano, já são mais de 10 milhões de restos a pagar. Restos a pagar, para quem sabe, foi uma prática do ex-governador Whitson para receber propina nesses restos a pagar. Não estou deixando claro, acusando ninguém de receber propina, estou deixando claro, mas isso aqui precisa ser esclarecido. Nós estamos falando de milhões, de quase 50 milhões de reais de restos a pagar, pago pelo comandante geral, o coronel Figueiredo. A resposta do ofício que eu fiz junto à Polícia Militar, presidente, veio agora em junho, mas veio só uma planilha contendo os números do processo administrativo e objeto dos contratos. Reiterei e vou fazer agora pela mesa diretora, pedindo as informações concretas desses contratos firmados entre a Polícia Militar e as unidades de saúde usando o dinheiro do FUSPOM. Até porque, presidente, eu fiquei estarrecido com alguns valores. Quem frequenta as unidades da Polícia Militar, quem tem acessibilidade, quem está lá sempre sendo um braço dessa tropa amada, sabe que a maioria dos serviços feitos internamente são feitos pelos próprios policiais militares. É no rancho, é na saúde. E que me causou estranheza a contratação de uma empresa de serviços de limpeza para a saúde, para as unidades de saúde, no valor de nove milhões de reais. Nove milhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? eu canso de ver o policial trabalhando no rancho, trabalhando na limpeza, canso de ver outro item que me chamou atenção, presidente, contratação de serviço de cozinha do hospital. Quase cinco milhões de reais. Estou aqui reiterando o requerimento de informação para que o comandante-geral me forneça as informações concretas, concretas, que eu não recebi, além de levarem dois meses para fornecer ao parlamento essas informações, as informações vieram sem pé nem cabeça. Isso aqui que eu recebi, presidente, esse trocadilho aqui com o número de sei, homologado ou não, e os valores. O parlamento tem o papel de cobrar, fiscalizar e denunciar. Eu não fui eleito para ser fantoche, muito menos despachante de governador, de secretário. Eu estou aqui para defender a população de bem, defender os policiais militares, civis, degazianos, do CEAP, que vão às ruas salvar a vida de quem nem conhece diuturnamente. E quando precisa para um ente querido, um dependente, quando precisa para si próprio, não tem um atendimento decente nessas unidades de saúde que estão sucateadas, sucateadas, o HCPM, o HPM-NIT e a policlínica de campos. Os policiais clamam por atendimentos decentes. E esse valor do FUSPOM é descontado 10% do soldo do policial e mais 1% por dependente. Então nós vamos abrir a caixa preta, sim, estou reiterando o pedido de informação através da mesa diretora e vamos ver qual vai ser a resposta do governador. Porque até então, até então, não tive a resposta do governador nem do secretário da Polícia Militar. E nós precisamos colocar os pontos nos is. Enquanto eu for parlamentar, presidente, ninguém vai cessear o meu direito de fiscalização. Ninguém vai cessear. Eu fui eleito, chancelado, tutelado pelo povo, pela população de bem. e estou aqui defendendo a população de bem. Queria fazer mais um questionamento ao secretário da Polícia Militar em relação às escalas do policial militar. Secretário esse que está secretário desde a época do ex-governador Witzel. E o Witzel, esse bandido a qual eu tive o prazer de denunciá-lo e fui chamado muitas das vezes aqui de maluco quando eu denunciava aquele soberbo, aquele cara que furtou, roubou e tirou vidas das pessoas de bem, ele já era secretário da Polícia Militar. E até hoje, a Polícia Militar e os policiais vivem de mentiras, vivem de promessas, de falácias sobre a sua escala. venha público, comandante Figueiredo, falar sobre a escala, venha público, tome uma atitude mais enérgica quando abaterem um policial em Crofonto como foi o soldado essa semana agora que eu cobrei do senhor, o senhor só sabe fazer declarações, o senhor não tomou uma atitude enérgica para defender a tropa. Podem contar comigo sempre, enquanto eu for parlamentar, presidente, eu vou estar aqui cobrando, botando o dedo na cara se tiver que botar. Muito obrigado. não havendo mais oradores inscritos, antes de encerrar a sessão, fazer menção aqui ao dia da população em situação de rua e dizer que nós, enquanto estive como secretária, fizemos muito e o que pudemos pela população em situação de rua. Dizer que é uma população que a gente precisa olhar com carinho, existem os recortes e antes de sair da secretaria, nós fizemos uma entrega circunstancial, deputado Pobel e deputado Coronel Salema, que foi o censo de população em situação de rua. A partir desse censo, com todos os recortes de quem são essas pessoas, por que elas estão em situação de rua, é possível se traçar políticas públicas sérias para que a gente possa mitigar minimamente as questões da população em situação de rua que cresce a cada dia. Esse censo foi entregue, pronto, um censo qualificado para que pudesse ter o direcionamento. são os dados, deputado Pobel, os dados e números concisos que nos balizam para fazer entregas consistentes de políticas públicas que, de fato, vão de encontro. Então, a fala de V. Exª, de todos aqui que têm se colocado na posição de fiscalizar, olhar, cobrar, esse é o nosso papel. E aí, no dia da população em situação de rua, eu peço que os secretários olhem com atenção e pensem em políticas a partir desses números que vêm atender essa população que tanto carece de atenção. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada essa sessão. Obrigada.